A FETAC nasceu para representar as artes cênicas no Tocantins, teatro, dança e círculo. E tem a missão também de defender com máxima efetividade todos os trabalhadores dessas áreas, promovendo a valorização do setor, a articulação político-cultural e o fortalecimento das artes e cultura do Estado e do país. Estamos muito felizes com o nosso processo e também com os resultados. São importantes conquistas alcançadas por meio da FETAC para a cultura tocantinense. Fruto de um forte trabalho em equipe. A integração das áreas e a colaboração mútua são marcas muito fortes na FETAC. Isso alavanca a cultura das artes, a nossa cultura como um todo. O Circuito Estadual de Formação Cênica da FETAC é fruto dessa vontade de enriquecer os nossos segmentos e, sobretudo, colaborar com o crescimento cultural do nosso Estado. Serão 40 cidades alcançadas, um público de mais de 1.200 pessoas, geração de trabalho e renda para 80 profissionais. A FETAC é a união e crescimento das artes cênicas no Tocantins, uma construção transparente e descentralizada. O circo agora se sente representado. São quase 200 profissionais filiados, atores, circenses, bailarinos, produtores, fotógrafos, iluminadores, figurinistas, grupos, companhias, coletivos, artistas individuais, técnicos e criadores, profissionais da SEMP, representantes de cerca de 20 grupos de Palmas, Araguaína, Urupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e outros. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês completo, na íntegra, sem cortes, para que vocês possam revisitar alguns conceitos, algumas coisas que às vezes ficou sem entender, então vocês vão poder fazer isso mais vezes. Pessoal, antes da gente passar já para a próxima fase, que é em relação ao marketing, eu estou conversando com a minha esposa, inclusive daqui a pouco ela vai falar um pouco com vocês também, ela vai passar para vocês uma visão assim, o que fazer assim que um edital for lançado? Então, eu vou escrever esse passo a passo para vocês depois também, mas a gente estava conversando e falar exatamente sobre isso, o que fazer assim que um edital for passado. Nós temos a presença aqui do Felipe, o Felipe já chegou que vai ficar com a gente junto do marketing, vamos já dando as boas-vindas aí, Felipe. Já vou passar a palavra para você se apresentar. Então, depois quando ela estiver aqui, eu vou fazer isso na prática, pesquisando isso na prática, mas anotem aí quem estava anotando sobre os projetos. Primeira coisa que vocês precisam fazer assim que lançar um edital, parece simples, mas vocês precisam ler o edital. Isso é algo simples, mas que muitas pessoas pulam. Mas não é simplesmente ler, você tem que ter uma leitura diferenciada desse edital. Você tem que buscar alguns pontos específicos desse edital. Por exemplo, para quem é esse edital? Muitas vezes, esse edital visa um público específico, uma parcela específica da população que você não se enquadra. Hoje em dia, tem muitos projetos específicos para ações LGBT e ações específicas para comunidades indígenas, ações específicas para quilombola, enfim. Vocês precisam ler e saber se você se encaixa nessa parada aí, nesse projeto. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, você tem que saber o prazo de inscrição para esse projeto. Às vezes, você encontrou um edital que ele se encerra amanhã, então você não tem condições de escrever um edital. Então, você precisa saber a data. Então, às vezes, você vai pegar um edital que tem 30 páginas, aí você vai ler lá na 24ª página, e você descobre que ele foi específico para LGBT. Aí você não trabalha para esse público, então você perdeu tempo lendo 24 páginas. Então, quando a Lil vier, que ela vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de projeto também, a gente vai fazer na prática essa leitura. Como é que é essa leitura? Primeiro, você vai ler buscando tópicos. Prazos, para quem é, e você se encaixa. Se você perceber que você se encaixa naquele projeto, aí você vai fazer uma segunda leitura. Uma leitura mais aprofundada desse mesmo edital. Então, o edital é o ponto de partida. Ok? Então, a gente vai fazer aqui, iniciando já, 12h13, com o nosso marketing digital. E eu vou passar a palavra para o Felipe já se apresentar para vocês, para a gente já poder iniciar, e quem for chegando depois vai tendo também esse contato com ele. Então, Felipe, a palavra é com você, fique à vontade, pode se apresentar aí, galera. Será que está sem áudio, Felipe? Libera o áudio aí. Está me ouvindo? Agora sim, manda ver. O áudio está bom? Perfeito. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, um prazer estar aqui nesta tarde. Fiquei muito honrado com o convite, de falar um pouquinho daquilo com o qual eu estou me apaixonando cada dia mais com o que eu trabalho. Eu sou Felipe Belfort, trabalho nessa área de marketing, mais especificamente, tanto com infoproduto, tanto na área do e-commerce. E estou aí para falar um pouquinho, principalmente, sobre rede social, que envolve o marketing digital. Então, basicamente, é isso. O Felipe faz parte do nó do Ninho Cultural, ele recebeu esse convite. Ainda a área que ele vai atuar ainda não foi efetivada dentro do Ninho Cultural, porque é um processo, mas nós temos já uma visão a longo prazo. Então, ele vai ficar responsável pela parte de TI, tecnologia, de programação, de ideias, de visualização. e um pouco do que ele vai mostrar para vocês em relação ao que é o marketing digital, que envolve um conhecimento técnico sobre computadores e internet. Então, um pouco do que nós falamos no começo. Você não vai conseguir fazer tudo e nem abraçar tudo. Então, você tem que ter pessoas de cada área para te auxiliar neste momento. Felipe, no começo do nosso bate-papo, nós falamos sobre o papel do gestor, um gestor cultural, o que ele precisa fazer. E tivemos a presença do Giovanni, que é lá de São Paulo, ele compartilhou algumas outras coisas e também nós conversamos bastante sobre isso. Depois entramos na parte dos projetos, pensar em elaborar um projeto e tudo mais. E o marketing, ele estaria dentro do próprio projeto. Quando você vai desenhar, escrever um projeto, ali também tem que estar constando algumas coisas do marketing. Porque o marketing, ele também serve como uma forma de comprovação daquilo que você está fazendo. Perfeito. Postagens, Instagram, Facebook ou outras redes sociais que nós vamos comentar, faz parte da comprovação de um trabalho. Então, prestem bastante atenção nisso, porque o que o Felipe vai falar vai ser junto também com a prestação de contas, que é o nosso último tópico de hoje, vai estar tudo amarrado. O marketing, ele funciona tanto para alavancar a visibilidade do seu trabalho, como também para comprovar que você executou aquele trabalho. Então, o marketing, ele é duplamente importante. Além disso, eu colocaria mais um terceiro tópico aí, porque com o marketing, você consegue captar recursos. Quando você tem um bom marketing, as pessoas te veem, mais pessoas conhecem o seu projeto, mais pessoas podem se interessar a investir no seu projeto. Então, botaria mais um ponto. O marketing são três vezes importantes. Verdade. Concordo. Eu montei o material, tá? O material que você me mandou está aqui já. A hora que você tenta compartilhar, eu já monto o material para você começar. Beleza. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, Osmar. Na verdade, o mundo digital, ele veio de uma forma avassaladora e veio para ficar. Não há como correr disso. E eu acho que a forma mais eficaz de você comprovar qualquer coisa é simplesmente pela rede social. Porque lá está a postagem, lá está o engajamento, lá estão várias métricas que podem ser verificadas. Previamente, nós conversamos, né, Osmar, sobre o contexto, o que seria esse momento que nós teríamos. E a ideia aqui não é formar ninguém em marketing digital. A ideia é passar uma ideia geral do que é e como iniciar, principalmente, né? Por quê? Porque muitas pessoas sabem que existe esse conceito, mas não sabem nem ao menos como iniciar nessa jornada, que é muito mais intuitiva do que complicada. A questão é saber e estudar sobre o que é e aplicando. Importante. É importante aplicar para que você evolua e cada vez torne sua rede social mais eficaz dentro do alcance, né? Que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, assim, só para iniciar, pode começar, colocar até o primeiro slide, Osmar, fazer por favor, a primeira figurinha. Sem problema. Nessa primeira figurinha, na verdade, a gente vai trazer só um pouquinho do conceito do que é redes sociais. Deu certo? Estou meio travando. Vou compartilhar aqui. Sem problema. Não, é outra. É a primeira. É um tópicozinho que tem a figurinha dos computadores. Isso, isso. Primeiramente, importante a gente deixar claro o que é rede social. Rede social, de forma bem grossa, de maneira bem grossa, é uma rede baseada em interação social. Ok? As várias plataformas que existem, por exemplo, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, que é uma rede social de emprego, de interação empregatícia, ela visa principalmente a interação social. Para isso, são desenvolvidos algoritmos, que é uma espécie de inteligência artificial, para principalmente observar, detalhar padrões de comportamento do usuário. A partir daí, ele vai entregando uma melhor experiência para o usuário. Então, é uma inteligência computacional, que de acordo com os nossos padrões de consumo, vai adequando a rede social para que a nossa utilização seja mais benéfica, seja mais otimizada, dentre uma série de outras coisas. É legal a gente pensar assim, por que o Facebook nos entrega uma conta de graça? Por que o Instagram nos entrega uma conta de graça? Ao passo que eu penso que na dependência que a gente vive hoje desses meios de rede social, talvez a gente pagaria, sei lá, 50 reais para ter uma conta. Talvez pagaria, alguns pagariam muito mais. Mas o principal motivo é que através dessas redes sociais, essas empresas conseguem um volume de dados gigante e a partir daí eles conseguem otimizar decisões, conseguem otimizar propagandas, conseguem entregar um conteúdo que a gente, que tenha mais valor para a gente. Então, resumidamente é isso, a rede social nos entrega uma conta de forma gratuita justamente porque a gente entrega algo muito mais importante que são dados. Osmar, me fala 10 qualidades suas. A gente bate pronto. 10 qualidades? 10 qualidades. Não pode ser menos não? O Facebook, o Facebook e o Instagram, por exemplo, que é onde eu vou focar mais nesse nosso bate-papo, tem cerca de 70 mil informações a seu respeito. Só a seu respeito. É padrão de consumo, é padrão de leitura, é padrão de tudo quanto é. Coisa que você deixa de dados na rede social. Então, é uma lacuna, um volume de dados muito grande e que eles vendem esses dados. E está aí a forma como o Facebook ganha dinheiro vendendo dados dos seus usuários para anunciantes. Resumidamente é isso. Uma coisa importante, Felipe, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, você pode pensar, poxa, mas para que eu vou pensar num negócio desse? Não preciso saber disso. É justamente quando você descobre como o Facebook trabalha, porque o Facebook é uma empresa que tem várias outras, como o Instagram, o WhatsApp, tudo mais. quando você descobre como uma empresa de marketing digital trabalha, você descobre que o que você, às vezes, faz de marketing digital, na verdade, não tem alcance nenhum, tem alcance muito pequeno ou até mesmo zero. Então, você coloca em xeque algumas ações que muitas vezes você demanda muito tempo, você gasta muito tempo fazendo algumas coisas do seu dia, que vão trazer impacto quase zero para aquilo que você deseja. uma coisa que eu bato muito aqui na academia cultural é do tipo, se você não vai fazer algo contínuo, melhor nem fazer. O Felipe vai falar com isso. Concordo. Se é algo contínuo, nem comece, porque não vai trazer retorno nenhum. Como? Entendo muito bem isso, por quê? Primeiro, vai alinhar um tipo de trabalho legal que você pode fazer. você vai parar de gastar muito tempo na sua vida porque você vai notar que, na verdade, aquilo não vai trazer retorno para aquilo que você deseja. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a constância na metodologia de trabalho é o que vai gerar o efeito positivo a longo prazo. Mas, lá para frente, eu vou falar um pouquinho. Osmar, se eu puder colocar a segunda figura, que é do tráfego pago versus orgânico, verdade? Existem duas formas de a gente trabalhar nossas redes sociais. Através de tráfego orgânico e através de tráfego pago. O que é o tráfego orgânico? O orgânico é aquele que a gente faz naturalmente nas nossas redes sociais. Postar uma foto, fazer um story e por aí vai. Esse tráfego, a gente não precisa de investir um recurso para executar ele. Ele é um tráfego de graça. Já o tráfego pago é aquele valor que nós investimos dentro da plataforma, por exemplo, Facebook e Instagram, que é o contexto principal do nosso bate-papo no qual ele nos traz um retorno alcançando muito mais usuários. A principal diferença do orgânico para o pago é a quantidade de pessoas que você vai naturalmente conseguir impactar. No tráfego orgânico um percentual menor, no tráfego pago um percentual maior. Contudo, é importante observar algumas coisas. Por exemplo, dentro do tráfego orgânico, existe uma certa hierarquia sobre como as pessoas interagem com o seu conteúdo. Essa hierarquia, dependendo da forma como ocorre, dependendo da interação do seu público, ela vai te dar mais alcance, vai chegar a mais contas. Então, por exemplo, dentro das ações possíveis quando você faz um compartilhamento do seu feed de um conteúdo, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode simplesmente ver aquele post ou você pode ainda salvar. Dentro da hierarquia do Instagram e Facebook, comentar e compartilhar são os principais. Ou seja, quanto maior o volume de pessoas comentando e compartilhando, essa informação vai alcançar mais contas novas. Então, por isso que quando você faz uma live e várias pessoas estão disparando aquele aviãozinho, o algoritmo do Facebook entende aquilo como algo positivo, porque várias pessoas estão com o mesmo padrão de comportamento e ele entende que aquele conteúdo tem que ser entregado para mais pessoas. Aí ele disponibiliza a live lá no Pesquisar. Do nada, você aparece uma live lá sapiando de um conteúdo que pode te interessar. Claro, existe uma análise do perfil e de acordo com esse perfil ele entende que seria bom para você se você tiver interesse de ver também aquela live. É só clicar lá que naturalmente você vai. já o tráfego pago que é aquele que eu falei que a gente investe um certo recurso ele tem vários objetivos vários, vários, vários. Primeiro, ele tem o objetivo de reconhecimento da sua marca. Por exemplo, New Cultural pode ser feito um tráfego para que aquela uma postagem o próprio perfil um vídeo alcance mais pessoas. Ok? Mais pessoas vão visitar a página. Consequentemente, aumenta o número de seguidores. Pode também ser feito um tráfego para consideração da marca que envolve um tráfego com uma campanha para aumentar o tráfego dentro do seu perfil para otimizar o seu público o público que você deseja alcançar que eles assistam certo vídeo seu que você acha que tem impacto para o seu público-alvo ou simplesmente no contexto por exemplo do marketing de e-commerce ou até de infoproduto um marketing voltado para conversão que é você quer entregar um conteúdo e a partir desse conteúdo a pessoa vai finalizar uma compra dentro do seu site. Como eu já disse o tráfego pago tem um alcance muito maior afinal você está entregando um valor para o Facebook alcançar mais contas e o tráfego orgânico tem um alcance um pouco menor. Coloca aquele gráfico aí para a gente Osmar fazendo um favor. Então aí de forma ilustrativa eu peguei esse gráfico no M-Labs M-Labs é um site que faz que entrega conteúdo sobre o Facebook e o Instagram um dos melhores que tem disponível. Aqui está um gráfico que mostra ao longo do tempo ao longo dos anos a entrega de alcance orgânico dentro do Facebook. Então na primeira barra em 2016 cerca de 16% do conteúdo que você postava era entregue ao seu público aos seus seguidores. No ano de 2019 isso está girando em torno de 5%. O que isso significa na prática? que esse alcance orgânico é a relação entre o número de likes da sua página e o número de pessoas que efetivamente recebem aquele conteúdo. Atualmente esse percentual é em torno de 5%. Ou seja de todo mundo que curtiu a sua página somente 5% vai ver um novo post seu. Entende? E por que que o Facebook faz isso? Por que que ele entrega tão pouco? Existem duas razões principais. A primeira delas é justamente pelo número de seguidores e número de postagens que você teoricamente veria o tempo inteiro se ele te mostrasse 100% daquilo que você segue. Não ia haver tempo para você acompanhar tudo. É verdade? Então ele faz uma... O algoritmo ele faz um estudo daquilo que pode mais te interessar e te entrega principalmente na ordem. Ele entrega ah, esse aqui interessaria mais o Asmar em segundo lugar interessaria isso aqui em terceiro lugar interessaria isso aqui e da mesma forma aparece lá nos stories para você. Aquilo não aparece de forma aleatória. Aquele algoritmo entendendo que um certo story é mais importante por isso ele vem primeiro. E o segundo motivo que é o principal na minha opinião é que o Facebook sabe que se você injetar dinheiro ele vai entregar para mais pessoas. Então ele força a gente a fazer um investimento para que a gente consiga alcançar mais contas. Resumidamente forma resumidamente é essa a diferença principal do tráfico orgânico e do tráfico do PAP. E aí fazendo um paralelo agora do nosso trabalho você gestor cultural você desenvolve um projeto e é do seu interesse que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso ao seu material e um vídeo esse vídeo precisa ser mostrado senão o vídeo morre não adianta você com certeza se as pessoas não veem. então quem vai falar poxa mas eu não tenho dinheiro para fazer um tráfico pago nós vamos falar na elaboração do projeto em si até e na prestação de contas que você pode colocar dentro do seu projeto de captação de recursos uma verba para realizar campanhas pagas para aumentar o alcance do seu trabalho olha só que interessante quantas pessoas aqui já fizeram isso quantas pessoas colocaram no projeto o valor do tráfico pago e assim não que no tráfico orgânico a coisa também não aconteça mas o espaço temporal é muito maior então se você investir se organizar como você disse coloca lá já no seu projeto na hora que sair o recurso você já tem aquela verba se você se organizar nesse sentido as coisas acontecem de forma mais rápida e automática então você não vai ficar dando burro em ponta de faca hoje infelizmente por exemplo dentro do nosso foco aqui hoje que é Facebook e Instagram o tráfico orgânico é um pouco de dar burro em ponta de faca é uma coisa de persistência é uma coisa de paciência é uma coisa que você tem que ter mais sangue frio não vai acontecer da hora para a outra vai ser muito 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 trabalho para pouco retorno principalmente no início o que a gente aqui no Unicultural tem feito pessoal e eu tenho uma recomendação para vocês também que eu acho que isso vale a pena e está no nosso papel de gestor e produtor toda a ação todo o projeto nosso a gente tem colocado uma verba para tráfico pago todo o projeto então você demanda ali 200, 300, 400, mil reais no de acordo com a proporção do seu projeto para que isso? sabe aquele vídeo que vocês abriram no comecinho eu mostrei um videozinho deixa eu só interromper aqui para poder ver as pessoas aquele vídeo que eu coloquei no começo que é um vídeo falando da SUSA então poxa nós investimos dinheiro para produzir o vídeo nós gastamos dinheiro gastamos tempo investimos o tempo e se aquele vídeo morrer na minha mão não tem sentido eu preciso que esse vídeo continue crescendo vocês podem fazer em todo o trabalho do seu de edital de captação de recursos terminou o projeto peguem o resultado do seu projeto coloquem em alguma rede social aí tem várias e coloque aquela verba de receita de campanha para você aumentar a visibilidade do seu trabalho e aí você tem uma depois o Felipe vai falar um pouco mais sobre isso mas uma categoria chama video view que é muito barato a entrega você vai gastar centavos por pessoa para que a pessoa assista o seu vídeo então você coloca mil reais que é o que você tem lá de campanha só para visualização e você vai ter mil, milhões de visualizações nos seus vídeos por exemplo isso você automaticamente divulga o seu trabalho divulga o seu nome divulga a sua marca mais pessoas vão assistindo e isso a cada projeto que nós fizermos você pode colocar esse valor dentro do projeto especificamente bota mil reais dispara as campanhas e muito mais pessoas vão ver o trabalho que você gosta que você desenvolve que você fez com a equipe inteira muita mais pessoas vão ser impactadas muito mais pessoas vão indicar aquele vídeo para outras muitas mais pessoas e é um efeito cascada a campanha gera o efeito cascada a Daniela ela trabalha com porta de ouro artesanato aí você vai pensar assim mas como é que eu vou fazer isso em todo projeto uma outra coisa que a gente faz também é vídeo documentário então não importa do que que é o seu projeto vamos falar sobre o marketing também aqui que envolve essa produção de conteúdo independente do que você faça se é um artesanato se eu confecciono caneta eu vou pagar alguém para fazer um vídeo sobre isso um vídeo meu confeccionando um vídeo meu falando mostrando porque é gerando valor exatamente é justamente esse produto visual que pode ser uma foto pode ser um vídeo pode ser um áudio hoje em dia existe um podcast é justamente esse material audiovisual que você vai produzir para o seu trabalho que vai ser vinculado nas nossas campanhas de marketing digital quando você pensar um projeto sobre artesanato de confecção de alguma coisa de artesanato você precisa colocar ali também questões de fotografia questões de filmagem tanto para comprovar o seu projeto que você executou aquilo que você disse que se executar como para você ter material para divulgar no marketing digital verdade verdade e aí a gente já começa até a entrar mais ou menos nesse conceito Osmar você pode colocar a imagem do copyright fazendo o favor é o seguinte muito dentro daquilo que o Osmar já começou a entrar existem dois aspectos importantes quando você se propõe a distribuir um conteúdo no Facebook tanto de forma orgânica quanto de forma paga que é tanto a escrita do seu texto quanto a imagem ou é o vídeo tudo tem que ser de forma coordenada para que a mensagem ela chegue de forma clara clara e convincente ao seu ao seu avatar quando eu falo avatar é o seu público alto né como o Osmar tem o ninho cultural existem pessoas que se interessam pelo ninho cultural que tem um certo perfil seria o avatar do público do ninho cultural do ninho cultural então acontece a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é justamente para a escrita a escrita não pode ser qualquer coisa uma vez que a gente está na rede social a gente tem que procurar o tempo inteiro entregar valor as pessoas elas são muito carentes de conteúdo de boa qualidade quando você entrega algo de boa qualidade algo que faça sentido elas têm a capacidade de interpretar aquilo como algo bom e querem que outras pessoas também conheçam aquilo então elas naturalmente compartilham falar com um amigo dela poxa vê isso aqui esse vídeo olha que legal esse vídeo do ninho cultural olha o que eles falam no texto achei muito legal a abordagem é uma coisa meio que natural o boca a boca funciona muito mas para o que o boca a boca exista o produto a postagem a story tem que ser bom então tudo começa na escrita a gente sabe no marketing digital que existem várias formas de escrever várias e várias coisas mas existem sobretudo gatilhos mentais dentro do marketing digital é muito muito famoso essa questão de gatilhos mentais o que é gatilhos mentais são aspectos que você coloca dentro do texto que aquilo gera uma conexão maior com o cliente com o consumidor do conteúdo então por exemplo história quem é que não gosta de ouvir uma historinha quando você passa uma mensagem baseada numa história a apreensão do 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 cliente do consumidor do conteúdo ela é muito maior porque ela se identifica todo mundo gosta de escutar uma boa história se nessa boa história você coloca a imagem de um herói alguém que tinha um problema e conseguiu resolver esse problema como ah vamos levar a dança a dança que estava outro dia eu vi um uma postagem do Ninho Cultural que eu achei muito massa que é uma dança muito típica parece que numa aldeia né Osmar que era com simulante com os facões talvez até um maculelê da capoeira isso é um maculelê é um maculelê é um maculelê que é um bolo uma maculelê isso justamente poxa aquilo aquilo é algo de grande valor agora a imagem já me foi impactante e se o texto for da mesma forma impactante qual a transformação que aquilo acontece é muito maior então essa conjugação de uma boa escrita e ter atenção no português ter atenção nas palavras usar de gatilhos mentais a gente pode trabalhar várias coisas prova social o que aquilo gera de valor para a comunidade é verdade qual o retorno que esse vídeo que aquela mensagem teve de valor para a comunidade de forma escrita história que eu já falei escassez no caso de produtos vamos vender produtos de artesanato será que é legal deixar lá vários exemplares para que as pessoas fiquem à vontade para comprar ou é legal colocar um gatilho mental da escassez para aquela comercialização tudo que está acabando tudo que está acabando gera um ímpeto maior de comprar é verdade então vários gatilhos podem ser inseridos no seu texto que num contexto geral gera mais valor gera uma abordagem mais eficaz daquilo que você quer levar de conteúdo para o seu avatar com certeza falando sobre esses gatilhos mentais uma coisa bem interessante por exemplo acho que foi o Marco Antônio que estava falando sobre a história dele como ele foi resgatado resgatado não como ele foi convidado a participar da cultura vocês lembram? vocês viram como ele falou? eu estava andando de bicicleta e de repente eu escutei o som do mirimbal e aquilo foi um chamado para mim e a partir daquilo eu comecei a fazer capoeira e eu entrei na cultura e eu entrei e hoje eu sou um professor de capoeira hoje eu faço então olha só quando você escuta uma história dessa você consegue imaginar ele pedalando pela cidade você consegue imaginar ele escutando o mirimbal você se identifica exatamente essa conexão hoje em dia ela é passada via marketing digital de uma forma muito mais ampla uma outra coisa o gatilho da escassez a parte da cultura faz muito isso ontem não sei se vocês viram mas teve o lançamento do espetáculo que se chama A Cura vocês viram? não eu não vi o espetáculo de balé que se chama A Cura deixa eu pegar aqui o nome exatamente aqui esqueci o nome da mulher espera aí porque isso é uma coisa interessante A Cura A Cura é um espetáculo é um espetáculo de dança e eu vou pegar a Lio aqui para ela vai me passar mas o que aconteceu? o gatilho da escassez ontem foi o lançamento do espetáculo e estava liberada dentro do Google Play só que liberado para todo mundo que quisesse só ontem vocês entenderam como é que é essa ideia do escassez? claro você não tinha outra oportunidade de participar se não fosse ontem exatamente isso é escassez é um grande espetáculo de uma pessoa muito famosa dentro da área das artes brasileiras vou pegar o nome dela direitinho com uma plataforma gigante que é a Globo e eles disseram apenas hoje você tem a capacidade de assistir este espetáculo de forma gratuita na minha plataforma imagina a quantidade de acessos que o Globo Play teve ontem na conta dela absurdo isso espuma muito grande e uma vez que a pessoa está dentro da plataforma da Globo ele vai ser impactado por outros conteúdos da Globo também por vários produtos exato é exatamente isso que acontece com o marketing digital quando a gente organiza uma postagem orgânica ou paga e a pessoa olha a nossa postagem você tem ali minutos segundos de atenção daquela pessoa para você e se a sua mensagem escrita que nós estamos falando que se chama copyright for algo envolvente a tendência é que ela clique no seu perfil e tenha acesso a outros conteúdos a outros produtos que você também oferece é exatamente isso que vocês precisam entender sobre o marketing digital hoje o marketing digital ele é uma vitrine do seu produto é uma vitrine do seu trabalho então se o Jorge ele é condutor de de turismo dentro de natividade ele pode por exemplo toda viagem que ele fizer gravar olha só que interessante toda viagem que ele faz ele grava vou colocar uma webcam uma GoPro ou qualquer outra câmera dentro do meu carro e vou viajar com essas pessoas que estão ali conhecendo e vou gravar as reações que essas pessoas têm ao visitar a minha cidade vou mostrar um pouco dos pontos turísticos toda viagem eu faço isso com a perspectiva das pessoas que estão indo e é legal você falar isso porque é o seguinte as pessoas elas se impactam pelo que é mais e gente eu falo isso com propriedade eu mexo com e-commerce e mexo com infoproduto como eu já havia falado nas nossas vendas de e-commerce o que é mais caseiro o que é mais talvez despretencioso talvez é o que impacta mais as pessoas entendeu por quê porque por exemplo se ele grava a reação das pessoas aquela reação espontânea em determinada condição as pessoas percebem aquilo e conseguem se emocionar com isso e a emoção é o primeiro passo para qualquer coisa dentro de uma venda agora eu estou falando em contexto de venda resumindo então por exemplo o Jorge você vai gravar as suas expedições vai gravar os seus passeios com a permissão de quem está ali lógico e aí você vai criar mini documentários das visitas dessas pessoas e ao final ou no começo do vídeo você vai gravar a pessoa falando nossa eu estou aqui na atividade andando aqui com o Jorge e foi uma experiência incrível eu nunca tinha visto isso e ela começa a dar relatos sinceros sobre o seu trabalho você monta vídeo coloca no YouTube vem com o marketing tanto orgânico quanto pago e mostra isso para mais pessoas e aí se eu moro em São Paulo e eu estou vendo uma mulher que mora em São Paulo dizendo que é nossa eu moro em São Paulo e o estresse em São Paulo é muito grande e eu vim buscar nesse turismo aqui na atividade uma forma de me desestressar isso gera conexão com outras pessoas e se eu estou em São Paulo assisto o seu vídeo com uma outra pessoa também de São Paulo falando exatamente o que eu sinto essa conexão é muito grande automaticamente vem na minha cabeça meu Deus eu tenho que ir para lá também com certeza e qual é o nome que está ali é o nome do Jorge então quem é a pessoa que eu vou procurar é o Jorge Jorge eu nunca vi o Jorge mas eu bati na cidade e disse eu queria conhecer o Jorge você entendeu então são essas conexões que o marketing digital nos permite não cara e se você alcança lá em São Paulo e se você parar para pensar uma coisa bem lógica assim como eu acredito que você e os demais participantes da live fica assim bastante tempo do seu dia útil numa rede social entendeu então a chance de ter um ponto de contato com esse tipo de conteúdo com o próprio Jorge é uma coisa inimaginável uma coisa que não existia um tempo atrás então hoje a gente existe uma ferramenta barata na maioria dos casos até de graça que é a rede social que não alavanca a mensagem que você quer passar se você der a sorte de conseguir imaginar na verdade o viral uma da maioria das vezes é uma coisa mais natural do que intencional você faz um bom conteúdo tudo e aquilo acaba virando viral se você der a sorte de conseguir fazer um viral e acabou aí você vira sucesso da hora para outra e tem vários casos aí por exemplo recentemente a Juliette simplesmente que é o seu jeito de ser virou a maior a maior celebridade da internet então essas coisas são muito naturais dentro da internet por assim dizer é importante salientar que tudo que a gente está passando é uma coisa que ela é feita no dia a dia existe um certo trabalho não é simplesmente vou fazer um conteúdo e vou disponibilizar o primeiro cuidado que eu passei foi justamente da copyright que é um contexto importantíssimo e que muita gente acaba desperdiçando acaba deixando de usar a seu favor o segundo contexto Asmar se você quiser colocar aí em relação às imagens e vídeos a gente acha que no mundo da internet você tem que contratar uma equipe de filmagem tem que fazer vídeo produzido tem que dar toda aquela atenção para algo que necessariamente não é assim o simples fato de você fazer um conteúdo de alto valor com o celular ele já vai impactar muitas pessoas então a única ferramenta que você precisa é o celular e talvez um programinha talvez não com certeza um programinha de edição de vídeo um programinha de edição de imagens que isso é importante por exemplo edição de imagem Canva é de graça lá tem um acervo gigante de possibilidades que você consegue montar vários posts legais várias coisas que você consegue trabalhar de forma bem otimizada sem gastar um centavo vou colocando alguns nomes dessas plataformas que a gente está falando aqui no chat tá bom? sim e por exemplo vídeos qual era o último que você estava usando para edição de vídeo? deixa eu pegar aqui também é gratuito chama InShot então assim você não precisa de ter um alto gasto para conseguir fazer um material de boa qualidade entende? é só você observar por exemplo é importante eu falo sempre dentro dessa estrutura observar o vizinho o que o amiguinho do lado está fazendo sempre vai existir alguém que é melhor que a gente e ele é melhor que a gente por algum motivo não há dúvida sempre tem um mais forte sempre tem um mais alto sempre tem um mais inteligente sempre tem um mais rico então a gente tem que observar o que o vizinho está fazendo olha por exemplo o que aquela pessoa que você se espelha vamos supor que você mexa com o que o Jorge faz o Osmar desculpa o Jorge o Jorge ele é condutor de passeio turístico em natividade além de outros trabalhos também lógico condutor de passeio turístico em natividade alto valor tem alto valor mas imagina o que é um condutor de passeio turístico em Dubai entende? o cara tem outra história para contar então assim por que não dá uma olhadinha no perfil desse condutor de lá e vê como ele disponibiliza as informações entendeu? eu estou dando Dubai aqui só para ficar uma coisa bem estratosférica mas assim pode ser que tenha outros grandes profissionais nessa área que seja autoridade dentro da internet o que essas autoridades estão fazendo? como elas estão fazendo? copia gente não há nada vergonhoso em copiar os grandes chegam lá porque eles se espelham naqueles que eram autoridades no momento que eles estavam iniciando entende? então copia olha como ele faz o post olha como ele escreve observa as imagens que ele usa claro você não vai fazer uma cópia idêntica e perfeita mas tira a ideia central coloca um pouco do seu olhar e posta entendeu? então a gente não precisa de fazer algo bem sistematizado na produção de um vídeo na produção da imagem a gente só tem que observar o que as boas pessoas as autoridades nesse sentido fazem e fazer minimamente parecido porque se eles estão fazendo daquele jeito é porque está dando certo se está dando certo para eles porque não pode dar para a gente não é verdade? então se espelha tenha cuidado também na hora de fazer o vídeo com a luz com o áudio tem que ficar uma luz boa para que as pessoas que estão lá vejam o seu conteúdo com boa qualidade se preocupem com a resolução se preocupem com a voz porque muitas vezes você vê um vídeo maravilhoso mas é uma voz abafada então por exemplo eu estou usando um fone um fone de celular aqui para fazer esse vídeo por que você não coloca ele aqui na camisa e faz o seu vídeo? daria quase com o microfone de lapela não é verdade? então assim existem várias estratégias que a gente pode usar nesse contexto que não custam nenhum tipo de valor e que vão somar demais na qualidade do material quanto maior a qualidade maior o engajamento e maior a entrega do Facebook e uma outra coisa muito importante eu e o Felipe a gente tem vários outros trabalhos juntos só para situar nós dois somos formados em educação física na mesma instituição e foi lá que nós nos conhecemos então com companheiros de sala é com a mesma turma de educação física e ideias empreendedoras desde o início né Osmar? isso várias ideias surgiam dentro da sala de aula e um dos nossos trabalhos se chama Box 63 que é uma plataforma de treinamento online e quando a gente começou o nosso trabalho na plataforma online nós tínhamos péssimos recursos péssimos recursos não tinha um celular mal tinha o celular né cara? era um celular que não tinha uma boa qualidade não tinha muita captação de áudio de boa qualidade e realmente o trabalho era muito complicado mesmo assim a gente começou fazendo começou captando da forma com que a gente tinha e quando o Felipe fala de ter bons equipamentos você realmente é inegável você precisa ter bons equipamentos mas esse equipamento ele vai aumentando e melhorando aos poucos e no decorrer de que você vai melhorando também o seu resultado hoje em dia é aquela velha massa a gente faz o que pode com o recurso que tem a gente só tem que iniciar hoje hoje eu uso uma câmera da Canon tá beleza mas eu comecei com o telefone da Samsung hoje eu edito o meu vídeo no computador que é muito mais rápido mas antes eu levava um dia pra editar o vídeo no computador mais simples só que quando o projeto ele vai tomando forma você vai melhorando as suas ferramentas e como nós falamos aqui em edital existem editais que você pode escrever para compra de equipamentos então você pode colocar dentro do seu edital a compra de uma câmera melhor que inclusive essa daqui veio de um edital esse aqui é fruto de um edital nós compramos via edital então o Jorge usando o exemplo que nós falamos ele pode começar gravando com um celular mas ele pode criar um projeto e comprar duas GoPros por exemplo uma GoPro pra colocar dentro do carro e gravar o seu uma outra GoPro pra colocar em cima do carro e gravar o espaço e aí essa parte de investimento ela vai vindo ao longo do tempo de acordo com o resultado que você vai tendo também e toda vez que você escrever um projeto você insere ali novos recursos novas ferramentas pra você melhorar cada vez mais o seu trabalho libera o seu óbvio Filipe que eu acabei fechando aqui de todo mundo aí você acaba colocando ali a cada projeto uma nova necessidade daquele momento claro à medida que você vai escalando novas necessidades vão surgindo lembra que eu falei da necessidade do projeto eu tenho uma necessidade meu projeto já existe pote do ouro já existe mas eu tenho uma necessidade de ter um vídeo gravando todo o processo de confecção olha só que legal eu tenho um vídeo gravando todo o processo de confecção de um artefato artístico e você vai disponibilizar na internet esse vídeo de produção então olha a conexão e a proximidade que você vai ter com aquela pessoa que te segue com certeza eu tenho certeza eu já fiquei horas assistindo um cara lá das ilhas maldivas construir uma piscina usando barro e barro bambu enfim eu perdi 20 minutos do meu dia assistindo um vídeo em alta velocidade pra ver o cara construindo uma casa otimizou o processo entendeu eu gosto disso então eu fiquei lá assistindo o cara construir uma casa com barro argila e bambu e por que não um cara assistindo um passeio completo com o Jorge você está assistindo uma aula completa de capoeira e por que não você passar isso e o cara fazer em casa você entendeu então são essas conexões que o digital nos permite com certeza e só pra fechar esse contexto unido né de uma boa escrita com uma boa qualidade de imagem de vídeo isso fecha um ciclo que ele é o mais produtivo de todos a pessoa tanto que gosta de ler tem um conteúdo de alto valor quanto a pessoa que gosta de assistir tem um bom conteúdo de alto valor então se fechar esse ciclo a chance do vídeo engajar a chance de você conseguir um retorno positivo ele é muito maior por isso que é importante a atenção nesses dois aspectos tanto na escrita quanto no visual e aonde que isso vai entrar por exemplo na nossa escrita de um projeto antes da pandemia isso já não isso acontecia mas não era com tanta frequência mas agora com a pandemia o audiovisual ele tomou uma proporção e uma importância sem tamanho dentro de qualquer projeto com certeza então quando você for escrever o seu projeto independente do que ele é você precisa separar um orçamento para o audiovisual aí você vai falar poxa mas eu não sei gravar eu não sei editar e realmente você não precisa saber fazer isso você só precisa contratar as pessoas corretas para fazer isso para fazer isso e de onde vai vir o dinheiro do projeto como que você vai saber que você precisa disso escrevendo o projeto levantando todas as necessidades do projeto colocando o valor dessa pessoa na sua tabela de curso nós no curso no projeto que nós fizemos do da morte de dança que nós comentamos aqui com o Diego temos uma equipe de filmagem uma pessoa para captar o áudio uma pessoa para captar o vídeo uma pessoa para fazer a direção do vídeo uma pessoa para fazer o roteiro do vídeo vocês entendem? então essas são pessoas que vão fazer parte do seu projeto e você enquanto gestor enquanto produtor tem que pensar nessa necessidade você vai ter um vídeo no seu projeto você precisa ter alguém para produzir esse vídeo coloque todo mundo que você quer coloque os valores que cada um custa e coloque no seu orçamento pronto, acabou com certeza e depois vincula esse resultado no marketing digital não, cara isso é super importante o que você está falando mas é sempre importante também deixar claro começa do jeito que dá no início até sair o valor digital até você conseguir escrever o projeto você ainda não tem o recurso para contratar as pessoas para fazer mas se você seguir dicas básicas você já vai iniciar o importante é iniciar a jornada aí à medida que você vai tendo recurso você vai melhorando vai melhorando o padrão e aí vai indo Felipe Marcelo Marcelo pode falar com a sua vontade boa tarde Felipe boa tarde pessoal boa tarde aproveitando isso que o Felipe falou o importante é a gente começar eu sou saxofone instrumentista e eu era muito cobrado de gravar meus vídeos no Instagram postar no Facebook porém eu não tinha os instrumentos como para áudio e para e para vídeo né então eu falei rapaz eu tenho uma JBL bem simples então eu comecei utilizando uma JBL e gravando pelo celular agora já já tem uma visibilidade maior não muito grande né mas que o importante é a gente iniciar você entende antes de mais nada muito prazer viu Marcelo eu vejo que você iniciou a jornada você iniciou com o recurso que você tinha no momento que era o crucial qual que é o momento melhor para começar qualquer coisa é agora então isso pode gerar um efeito cascata no seu negócio entendeu porque alguém legal pode ver porque você está entregando um grande valor então para mim você está corretíssimo começou do jeito que dá igual o Osmar falou no nosso projeto Box 63 a gente começou de forma muito precária também e o negócio foi melhorando assim como o Neo Cultural está melhorando e parabéns pela iniciativa é isso mesmo cara eu até posso ter feito uma postagem no meu perfil pessoal na verdade só tem um perfil de Instagram que falava mais ou menos alguma coisa do tipo que muitas pessoas deixam o sonho morrer por ter medo do que as pessoas vejam o início entendeu é a famosa doença de status as pessoas vivem de status e não há nada de errado se começar do jeito que está parabéns viu cara então galera o marketing digital ele não é mais uma opção ele é uma realidade e uma necessidade em qualquer projeto que se faça o marketing digital ele comprova o seu trabalho ele abre espaço para que novos trabalhos surjam e é uma é uma ação que também fica de registro a gente estava acompanhando muitos mestres e mestras da nossa cultura e muitas dessas pessoas são muito idosas e um ciclo natural da nossa vida é morrer então a gente nasce a gente cresce a gente produz alguma coisa a única certeza que a gente tem então todos nós aqui iremos perecer um dia mas e se a gente registra o nosso trabalho em vídeo em fotos isso se mantém ao longo do tempo e se você trabalha principalmente com alguma coisa mais tradicional uma cultura que vai sendo passada de geração em geração imagina três, quatro, cinco gerações para frente da sua família da sua vida ou da sua comunidade vão poder revisitar os trabalhos de hoje que você está fazendo vendo o seu legado exatamente isso é uma coisa assim sem igual deixa eu só ver o que a Daniela escreveu investi em um celular com qualidade boa e tiro as fotos e faço pequenos vídeos agora eu vou investir também em alguns equipamentos para melhorar as fotos e vídeos como mini estúdio iluminação microfones mas todos para complementar o celular é exatamente isso se o investimento constante nesses equipamentos fizer sentido para o seu trabalho você vai fazendo esses investimentos constantes agora se isso não fizer sentido para o seu trabalho o mínimo já te atende fica no mínimo e faz o seu trabalho não e ela a Daniela né isso Daniela e a Daniela tocou aí num sentido de mini estúdio eu imagino que seja talvez aquelas caixinhas que você pode fazer com o do branco ouro né isso é fundamental para o trabalho cara se você parar para pensar claro o mini estúdio faz toda a diferença porque alguns vem até com iluminação fica totalmente iluminado mas por exemplo no início da Santa Make que é um e-commerce que eu trabalho com ele também as fotos eram feitas simplesmente numa folha de cartolina a gente colocava um produto colocava uma folha de cartolina deitada assim sabe num canto de parede colocava uma iluminação como se fosse aquela iluminação de estudo duas uma de um lado outra de outro e colocava o nosso produto lá no meio depois a gente ia lá no canto e tirava as sombras da iluminação e tudo cara começou assim hoje em dia a gente faz fotos profissionais mas começou com uma cartolina e duas iluminação de estudo assim ó um monte de cada lado entendeu basicamente é isso o importante é começar ok inclusive tem algumas dicas aí que eu quero dar para a galera se puder colocar só o slide que é meio que já passando assim o que eu vejo talvez os pontos que eu vejo mais importantes para quem está se propondo iniciar nessa jornada do marketing digital que isso é uma jornada a gente começa não sabendo nada fica nesse meio dois anos e continua não sabendo nada mas o importante de tudo é continuar aprendendo cada dia mais porque o volume de coisas que acontecem nesse mundo é muito grande e ele acontece de forma muito rápida então a gente tem que ficar procurando conteúdo toda hora toda hora toda hora para otimizar aquilo que a gente está fazendo até porque o Facebook e o Instagram como eu já disse é o foco aqui são plataformas em constante evolução então um contexto que a gente considera eficaz hoje não é amanhã por quê? porque o Facebook fez testes e através desses testes ele viu que uma outra forma é melhor então a gente tem que ir se adaptando então nunca 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 é pouco aquilo que a gente aprende uma primeira dica que eu dei que foi o que o Osmar falou lá no iniciozinho em relação a um cronograma de postagens a gente tem que ter uma organização a gente tem que sentar tirar sei lá duas horas do nosso dia e estabelecer aquilo que a gente quer compartilhar com os nossos seguidores com o nosso público quantos posts a gente vai fazer por semana quantos stories a gente faz por semana quais são os posts lembrando por exemplo lá ele falou do rapaz Marcelo não Marcelo não do Jorge que faz passeio na atividade quantos mil conteúdos pode sair num passeio em inatividade entendeu? quantos mil conteúdos organiza aquilo dentro de um cronograma de postagem coloca lá tal dia tal hora eu vou fazer isso tal dia tal hora fazer isso tal dia tal hora eu vou fazer isso tal dia tal hora eu vou fazer isso a partir daí pega esse esse dia estabelecido conta a sua escrita separa a sua imagem né existem existem programas que você consegue inclusive automatizar as postagens né depois se quiser é só me procurar na minha rede social lá que eu passo o que eu uso como referência mas por exemplo assim você coloca lá a imagem o texto e eu quero postar tal dia tal hora automaticamente vai ser postado você não precisa necessariamente de ficar lá pegar o seu celular naquela hora exata e vou postar agora não, você não precisa existem ferramentas que nos ajudam ok uma segunda dica a primeira dica é estabeleça o cronograma a segunda dica teste é importante a gente testar testar o horário que as pessoas veem mais testar o horário que as pessoas estão mais dentro da rede social daquele seu público-alvo testa isso por quê? porque é sua função disponibilizar o conteúdo na hora que seu público está mais ativo por quê? porque mais pessoas vão ver mais pessoas serão impactadas e maior será o seu retorno esse teste é do dia para a noite? não talvez você vai ficar dois, três meses postando em diferentes dias em diferentes horários para conseguir tirar uma conclusão que seja efetiva a partir daí conseguiu organiza o seu cronograma para aquele horário para aquele dia para aquela hora a partir daí o seu retorno vai ser cada vez maior claro de forma orgânica de forma mais lenta de forma patrocinada com tráfego pago mais acelerado o que o Felipe falou hoje quem faz as postagens do Ninho Cultural do Instagram é a minha esposa então é a Lil aí o Felipe falando para ela não, você tem que ir testando você tem que ir postando aí ela postou esse vídeo aqui dela falando e aí nós tivemos aqui 852 visualizações no vídeo aí ela olhou aquele negócio e disse ué gente o povo gosta de me ver o povo gosta de me escutar falando vou fazer mais vezes isso então então é justamente isso que o Felipe falou do testar a gente faz várias postagens olha aqui o maculele de facão 649 visualizações então como ele falou é um vídeo que impacta é um vídeo que a pessoa olha eita o cara está dançando com o facão como assim aí acaba que para e olha um pouquinho cara e o Ninho ele está apenas começando né cara tem quanto tempo que a rede social do Ninho existe uns 4 meses por aí 3 meses é 3, 4 meses está apenas começando se você consegue identificar no início o que é bom qual o horário efetivo cara a chance de alavancar é muito maior do que você ficar brigando aí postando sem testar durante um ano uma outra coisa interessante também que a gente usa muito e já entra até como uma dica é fazer parcerias aqui no Instagram por exemplo esse cara aqui é um grande percussionista tocantinense filho do Dorivan Borges que é o Parcelino de Jalapão hoje o cara ele toca no Henrique Juliano na banda Henrique Juliano então ele é um cara de presença na internet no meio da percussão e a percussão ele faz todo sentido com o Ninho Cultural a gente trabalha um pouco essa parte também e aí nós fizemos parcerias olha só nós atingimos 13.900 pessoas com esse vídeo com uma parceria então fazendo parcerias com pessoas que já tem uma posição maior do que a sua na rede você consegue também visibilidade para a sua rede então essas parcerias fazem é muito importante justamente ele entra no contexto que a gente fala que é influenciador né cara o influenciador ele tem a capacidade claro nem todo mundo que se julga influenciador é influenciador né e tem muita gente que coloca lá na bio que é influenciador mas o cara não influencia nada mas se você encontrar uma pessoa que agrega em valor isso sem sombra de dúvidas vai também ajudar a alavancar a sua rede social então por exemplo lá no seu contexto de viagens para do Jorge para ir na atividade se ele conseguir encontrar alguém que trabalhe talvez no mesmo segmento que tenha mais seguidores e conseguir um contato que seja uma live por exemplo sobre essa troca de informação sobre essa troca de know-how né sobre esse tipo de negócio com certeza vai alavancar a rede do Jorge né e também por um influenciador porque as pessoas que estão com o Jorge hoje talvez não conheçam esse influenciador e uma vez que os dois estão em contato as pessoas que são seguidores do Jorge passam a seguir um novo influenciador é uma troca muito profícua né muito vantajosa para todo mundo e olha só em relação aos testes eu falo muito para ela testa então ó a gente posta um vídeo desse aqui dela dançando 752 visualizações aí ela falou assim poxa isso tudo organicamente tá galera aí você poxa o pessoal gosta de me ver dançando eu vou fazer mais vídeos aí ela fez outros olha aqui ó ela dançando de novo então as pessoas gostaram de ver ela experimentando a cultura a dança da região a dança local exato então ela foi e fez de novo se caracterizou colocou o vestimento até porque até porque é um desafio né cara desafio as pessoas gostam de desafios poxa ali eu não entendi nada disso ela se propôs a fazer isso aí ó mais uma vez aqui ó 852 visualizações dela então ela está se expondo mais na linha cultural porque ela viu que as pessoas se identificam com ela e essa identificação ela vem através da testagem olha isso aqui ó orgânico também 2688 visualizações então a gente vai fazendo essas testagens pra ver realmente o que é legal ser postado o que as pessoas estão vendo e tudo mais com certeza então o segundo o segundo a segunda dica que eu dou é testa a terceira dica que eu dou é nunca jamais em hipótese alguma compre seguidores porque existe a uma mítica ah não 10 mil que eu arrasto pra cima né tal cara mas assim quando você compra seguidores como eu disse o facebook o instagram o algoritmo dessa plataforma ele é uma inteligência artificial muito mais inteligente que nós todos juntos aqui entende então ele entende padrões de comportamento porque que entrou 3 mil seguidores de uma vez na rede social do linha cultural ele vê que existe um padrão de comportamento e fala cara esses caras estão querendo borrar o sistema isso eu estou falando como se fosse o algoritmo do facebook instagram aí o que que eles falam sabe o que que eu vou fazer eu vou penalizar essa conta vou mostrar pra menos pessoas e cada vez menos o alcance da sua conta diminui antes um story que 500 pessoas visualizavam depois de uma compra de seguidores somente 150 visualizam por que? porque facebook não está integrando entregando ele não quer entregar por que? porque você está tentando borrar o sistema você está tentando ganhar seguidores de forma fácil e rápida a única forma de ganhar seguidores de forma orgânica como já dito e também pagando para o facebook através de uma campanha para que naturalmente o facebook te apresente mais pessoas essas pessoas tenham a escolha a possibilidade de te seguir ou não até porque hoje em dia está muito batente muito forte essa questão da lei geral de proteção de dados então cada vez vem mais essas empresas que trabalham dados como facebook instagram essas redes sociais elas têm uma maior responsabilidade com os dados das pessoas então nós temos que ter esse tipo de cuidado e até porque quando você compra seguidores talvez o cara é lá de Dubai como eu já falei não quer saber nada da sua vida do seu conteúdo está lá só um número e aquele número efetivamente não representa nada o que representa é quantas pessoas compartilham quantas pessoas comentam quantas pessoas interagem com o seu perfil quanto mais pessoas saudáveis quando eu falo saudáveis são seguidores reais estiverem interagindo compartilhando visualizando mais o alcance da sua rede social aumenta então essa dica valeu outra também é não ficar participando de muitos sorteios sorteio também existe uma certa penalização tem gente que vive de sorteio para ir aumentando o número de seguidor vai lá não sei se vocês conhecem sorteio o cara disponibilizou um iPhone ah ganha um iPhone para isso siga o perfil do Osmal o perfil do Felipe o perfil do Minho Cultural curte, compartilhe e comente isso também tem sido penalizado por quê? porque como já dito o Facebook o Instagram os algoritmos reconhecem o padrão de comportamento poxa por que 500 pessoas seguiram o Osmal o Felipe ao mesmo tempo e compartilharam o comentário ele entende essa tratativa ele entende essa abordagem ele fala cara esse cara está querendo me burlar vou penalizar ele e os caras é que são donos a gente não tem muito o que fazer quando há problema nas minhas contas de anúncio o contato que nós temos com ele é mínimo a gente não tem como muito ficar argumentando você falar que é não é não claro que existem algumas formas de tentar um contato de conversar fora da máquina fora do algoritmo mas para quem tem inicial isso é impossível e olha que eu já estou no ramo tem um tempinho e é a regra deles a gente tem que seguir a regra deles existe a regra a única coisa que nos cabe se nós queremos permanecer na rede social de forma saudável é seguir as regras ponto o Marcelo levantou a mão Marcelo aproveitar o Felipe quando os pessoal que tem muitos seguidores quando as contas deles são bloqueadas é justamente por isso ou talvez por compra de seguidores em alguns casos sim Marcelo claro que existem outras coisas por exemplo vou te falar de um ramo no qual eu trabalho que é maquiagem a nossa base sem fazer propaganda a nossa base ela tem um aspecto positivo que ela cobre melasma melasma é umas manchinhas pretas que normalmente dá em mulher as manchinhas pretas que dá e tal e tudo bem nossa base cobre melasma o que acontece o que acontece é que quando a gente vai vincular por exemplo uma propaganda se a gente posta um antes e depois que seria o melhor a gente mostrar um rosto cheio de melasma em um rosto no qual a nossa base cobriu tudo seria muito mais vendável para a gente só que o Facebook não nos permite mostrar aquele rosto manchado por quê? porque a gente viola as políticas de propaganda e publicidade da plataforma a gente está inferindo que a pessoa que viu aquele anúncio nosso tem aquelas manchas e isso pode gerar um problema de autoestima na pessoa entende? então a gente não pode fazer esse tipo de anúncio já tomamos bloqueio de conta por causa disso entende? como também muitas pessoas que compram seguidores acabam tomando bloqueio de conta por causa disso dentro de uma série de outras coisas mas é muito caso a caso não é sempre que você vê uma conta bloqueada que foi por causa disso talvez ela postou um conteúdo ofensivo um conteúdo que violou também as políticas de propaganda e publicidade um conteúdo que é machista um conteúdo que é uma fake news as plataformas estão cada vez mais inteligentes sob o ponto de vista de reconhecer informações falsas é um conteúdo homofóbico entre várias outras coisas aí a conta pode ser uma postagem pode ser publicada e a conta inclusive derrubada e saem nos jornais muitas notícias do tipo por exemplo o Twitter faz muito isso na época da troca da presidência dos Estados Unidos pro Joe Biden agora então o ele começou a fazer várias postagens no Twitter antidemocráticas então uma das ações isso o Trump verdade o Trump então uma das ações do Twitter contra o Trump foi bloquear a conta dele porque ele estava infringindo uma lei da própria plataforma então isso pode acontecer por isso que quando a gente fala em marketing digital você tem que seguir as redes sociais mas é muito importante você ter um lugar seu a gente fala que é o seu endereço na internet que é o site então a rede social o marketing digital ele não está somente ligado às redes sociais ele também está ligado ao seu site e aí que entra uma importância do seu site porque o seu site são as suas regras o seu formato a sua forma de jogar perfeito se você quiser por exemplo fazer um antes e depois no seu site de qualquer coisa você faz e ninguém pode te bloquear por isso é o seu site é o seu lugar então o pote de ouro tem um site lá ele faz o que ele quiser coloca o vídeo que ele quiser dão ali as suas regras então dentro do marketing digital a gente recomenda também a criação do seu próprio domínio do seu próprio espaço que existe no site na internet e é claro que esse conteúdo de ter o próprio site é algo que dá um livro se a gente for detalhar ele tudo mas existe mas existe uma evolução porque por exemplo você faz uma postagem de um conteúdo e lá na sua postagem você pode marcar o seu site apontando para o seu site então existe abordei o cliente na rede social ele viu a postagem eu mandei para o meu site então o negócio que é micro vira macro porque lá no seu site está tudo o que você precisa está a informação do jeito que você quer passar e você consegue entregar tudo aquilo que você realmente quer entregar sendo que na rede social você pode ser limitado por essas coisas que eu já falei e aí aproveitando essa ponta do site é uma outra coisa também que é muito importante então vocês trabalham com diversas ações então nós temos a capoeira nós temos o artesanato nós temos viagem de turismo nós temos artistas aqui como por exemplo a Gabriela que faz apresentações e diversos outros aqui a Maíra por exemplo que tem o projeto dela de casamentos enfim quando você cria um site o site ali ele é o seu portfólio quando alguém entra no seu site ele vai ter acesso a tudo que você faz então você pode gravar um vídeo desses que você grava em casa com o seu celular falando um pouco do seu trabalho e aí pessoal meu nome é Jorge eu trabalho com visitação turística e natividade olha só um pouquinho do meu trabalho aí você corta mostra trechos de viagem se você também participar de passeios como este entre em contato comigo pelo botão abaixo aí bota o botão abaixo e a pessoa no seu site clica e vai conversar com você pelo WhatsApp então são todas essas possibilidades que a rede nos oferece então por exemplo a Gabriela que tem diversos trabalhos artísticos ela é uma atriz ela pode colocar no site dela trabalhos que ela fez trechos de trabalhos e tudo mais então isso é um portfólio digital com certeza ah mas o que é o seu trabalho entra no site aí rapidinho ali você tem acesso a tudo temos uma pergunta criar um site pergunta é útil? bastam redes sociais? então já complementando e respondendo a sua pergunta dentro de uma campanha no Facebook dentro de uma campanha no Instagram ou em outras redes sociais também existe um é um conceito um pouco mais complexo a gente nem vai abordar muito isso mas existe um tal chamado Pixel que é um tipo um marcador que você recebe ao visitar certas páginas então isso existe dentro da rede social é isso explica só abrindo um parêntese aí isso explica quando você vai lá no Centauri olhar um tênis aquele tênis te acompanha em tudo quanto é canto você vai lá no Globo.com tal tênis você vai lá na rede social tal tênis aquilo é o Pixel do Facebook é se você pesquisar aí na internet agora iPhone 8 aí quando você entrar na Globo vai aparecer um iPhone 8 do lado assim pra te vender tá? isso é o Pixel digital isso é o Pixel dentro de uma campanha de uma campanha paga por exemplo se você tendo um site você é capaz de marcar um Pixel nessa pessoa quando essa pessoa visita o seu site então você sabe que essa pessoa visitou o seu site isso é importante e quem vai te dar isso? a plataforma Facebook e Instagram então você pode fazer uma campanha direcionada somente para as pessoas que já visitaram o seu site então são questões bem técnicas que a gente não vai entrar agora mas sim isso é um site importante e assim só desmistificando Osmar porque eu senti um certo um certo medo como é o nome dela que fez a pergunta agora? a Gabriela um certo medo um certo receio vou assistir um site vou ter que contratar um programador vou aqui siga aquilo porque era um receio que eu lá atrás também tinha eu falei cara é uma coisa muito além daquilo que eu tenho de qualidade técnica para fazer só que hoje existem plataformas que te entregam o esqueleto do site pronto você vai colocar lá a sua logomarca você vai colocar lá o seu texto mas o esqueleto está pronto é meio que um negócio arrastar e colar claro quanto mais intimidade você tem mais fácil fica mas dá para iniciar a única coisa que você tem que fazer se você quer também fazer isso é comprar uma URL que na verdade é aquele nomezinho que a gente digita vamos supor www.limepultural.com.br se apropriar daquela URL daquele nome aquele é o seu nome na internet aquilo é uma mensalidade anual e a partir daí você consegue fazer o seu site entendeu se você não quiser o URL também dá vamos supor tem o Wix o Wix é uma página que faz esqueletos de site que dá site pronto aí vai ser lá tipo assim www.wix barra new cultural não é o seu domínio exato correto concreto mas já é o início para quem não quer nesse momento ter esse gasto e quando eu falo gasto por exemplo você compra um URL é 40 reais por ano hoje em dia o que é 40 reais 40 reais a gente compra pão quase no ano no ano no ano então existem formas não é um mito fazer um site é apenas uma questão de tirar um tempo observar algumas coisas e executar executar à medida que você for executando seu site vai ficando com um aspecto mais profissional isso e dentro do marketing digital pessoal é um site ele traz mais é mais respaldo sabe dentro de um pensando no quesito empresarial é é muito mais é impactante ao fechar uma viagem com o Jorge no site do Jorge do que pelo Facebook por exemplo entendeu então assim é passa mais credibilidade e quando você tem também uma organização não governamental por exemplo uma ONG ou uma associação sem fins lucrativos isso também impacta o seu trabalho com certeza e ali uma vitrine do seu ali do que você tem é vamos para a próxima dica bora vamos fechar então assim eu já passei que a primeira dica montar um cronograma segunda dica testar terceira dica não comprar seguidores nem ficar vivendo de sorteio a quarta dica é assim que possível comece a investir no tráfego pago ok por quê? porque isso vai te economizar tempo você tem um gasto que na verdade é um investimento no início e que você vai ganhar muito tempo diferentemente de ficar fazendo postagens orgânicas lá no seu feed então assim que possível invista um dinheirinho no tráfego pago você não precisa de rios de dinheiro para começar a anunciar no facebook não precisa você precisa de uma verba mínima alguém que saiba fazer e faça porque as pessoas vão ver mais as pessoas vão consumir mais você vai impactar mais pessoas novas você vai andar mais rápido então assim o Osmar já falou do projeto pô lá dentro do projeto coloca o dinheiro das mídias sociais essas mídias sociais coloca o dinheiro do tráfego pago você colocando o dinheiro do tráfego pago eu garanto para vocês porque eu trabalho com isso eu vejo isso diariamente acontecendo as coisas fluem uma pessoa lá do o pessoal é mais do norte né Osmar só para me contextualizar aqui o pessoal é mais do norte uma pessoa lá do sul do país lá do início que você nunca achou que conseguisse impactar vai ser impactada por um tráfego pago por quê? porque o facebook vai entregar lá se assim você quiser se você quiser entregar só aí no Tocantins ele só vai entregar no Tocantins se você quiser entregar só lá no sul só vai entregar no sul mas se você quiser entregar no Brasil inteiro vai entregar no Brasil inteiro é uma coisa que eu sempre recomendo gente quer andar nas redes sociais começa da forma que dá no primeiro momento que tiver um recurso tráfego pago tráfego pago é ilusão quem acha que vai ficar grande só postando vídeo de forma orgânica pode ficar? claro pode mas vai demorar muito muito mais e aí pessoal essa a figura do Felipe dentro do Ninho Cultural no futuro que a gente tem um projeto tecnológico dentro das artes é o papel do gestor de tráfego tá? então se você quiser saber o que é um gestor de tráfego por exemplo digita no Google que vai aparecer um pouquinho mas é basicamente a pessoa que vai gerir essas informações quando você posta alguma coisa ele vai te dizer tantas pessoas viram o seu conteúdo dessas pessoas que viram tantas pessoas clicaram no seu conteúdo das pessoas que clicaram no conteúdo tantas ficaram tanto tempo assistindo o seu conteúdo e isso é pra quem quer desenvolver algo no digital é fundamental que são informações que vão te dar respostas porque para pra pensar porque se você for na vibe do funil funil de vendas vamos pensar no funil de vendas o funil de vendas ele é uma coisa que não acontece naturalmente a gente tem que pegar uma pessoa colocar ele em cima e ele sair embaixo embaixo é a compra só que quando a gente coloca ele em cima ele tem que ir passando por etapas até ir consolidando a venda correto? então por exemplo você falou aí do vídeo vamos supor que a gente tenha quatro vídeos a gente quer mostrar quatro vídeos para as pessoas que potencialmente vão comprar o meu produto no primeiro vídeo a gente entrega uma informação de alto valor gente uma dica importante não fique economizando informação entrega conteúdo entrega valor a gente entrega uma informação de alto valor e vamos supor que mil pessoas mil pessoas viram 90% do vídeo significa que essas pessoas viram pelo menos 90% desse vídeo significa que essas pessoas estão realmente interessadas elas perderam um tempo para assistir basicamente seu conteúdo inteiro você tem a possibilidade de entregar outro vídeo para essas mil pessoas que viram 90% do vídeo você entrega outro conteúdo de alto valor também e que dessas mil pessoas 700 pessoas retornaram e viram 90% do vídeo ou seja elas estão entrando para dentro do funil é verdade porque elas estão cada vez mais interessadas no terceiro vídeo vamos supor dessas 700 pessoas 500 pessoas viram 90% do vídeo então assim essas 500 pessoas elas consumiram 3 vídeos seus num funil e as pessoas não sabem que estão no funil a gente coloca elas sem saber na hora que as pessoas já estão prontas para comprar e não estão sabendo elas só vão passar o cartão de crédito é uma coisa intuitiva a gente pensa de forma intuitiva no quarto vídeo já é por exemplo uma mega promoção uma pessoa que já está consumindo seu conteúdo já está agradecida por você e está gerando valor a única coisa que falta é passar o cartão de crédito na maioria das vezes isso acontece por reciprocidade com o outro cartão mental ela vai parar para pensar poxa essa pessoa me entregou tanta coisa de alto valor por que eu não vou comprar por que eu não vou retribuir de alguma forma o que ela está me ajudando entende? então esse tráfego esse tipo de tráfego pago se bem estruturado ele pode alavancar os negócios claro gente é tudo baseado em teste a gente testa público a gente testa copy a gente testa imagem a gente testa vídeo a gente testa várias coisas a gente testa por exemplo em uma campanha de conversão com o objetivo de conversão qual o melhor tipo de conversão é propriamente a conversão da compra ou simplesmente adição ao carrinho para a gente encontrar pessoas mais eficazes para comprar entendeu? quando a gente fala por exemplo em cultura vamos supor que você está produzindo material um vídeo documentário sobre a cidade um vídeo documentário sobre a capoeira de natividade um vídeo documentário sobre alguma coisa um vídeo documentário sobre o trabalho seu aí você vai criar um vídeo grande um documentário grande que você quer que as pessoas paguem 10 reais 20 reais pelo ingresso como se fosse um espetáculo você produzir um espetáculo e você está vendendo isso na internet então a gente estava falando sobre captação de recursos não somente via edital mas outras formas uma outra forma é vendendo alguma coisa então um pote de ouro vende artesanato eu posso vender um espetáculo de dança eu posso vender um espetáculo um show de música eu posso vender o que eu quiser na internet então a cultura a arte ela também é vendida na internet inclusive aqui no nosso grupo deixa eu ver quem era deixa eu só confirmar aqui eu até recebi aqui dela vou até fazer já um merchan é cadê fazer um merchan da Dalila olha só a Dalila ela tem um espetáculo chamado Eu e Minha Gina olha só esse daqui Eu e Minha Gina está vendo aqui? é o espetáculo dela de teatro ela está vendendo o acesso então se você vai vir aqui espetáculo e Minha Gina até dia 30 do nove olha aqui até dia 30 do nove 30 reais está vendo? então ela está vendendo o ingresso online do teatro dela para a pessoa assistir de casa então é a arte é o trabalho da Dalila que estava aqui é uma apresentação de arte que você pode comprar da sua casa e assistir então quando o Felipe fala carrinho de venda funil de vendas nós estamos vendendo arte também o pote de ouro vende artesanato é uma cultura é uma tradição é mas ele está vendendo arte o povo exerente que produz miçanga produz pulseira ele está vendendo arte e quando você está falando em vender arte você também tem que investir em marketing como as grandes empresas fazem para vender produto o Jorge ele cobra para fazer o passeio é um produto é um serviço e ele vai ser remunerado por isso então se ele quer que o negócio dele cresça que mais pessoas visitem que mais pessoas contratem o serviço dele ele precisa ter visibilidade e isso parte do marketing se o Marcelo só para complementar se o Marcelo ele tem um grupo lá de música sinfônica e ele quer fazer shows ele precisa divulgar isso eu só vou saber que ele tem isso se ele divulgar isso e o marketing digital é a melhor ferramenta para isso está aí Felipe? será que eu travei? mas mas é justamente sobre isso que você estava falando cara e é importante só destacar gente que isso que a gente está falando aqui não é uma coisa para grandes empresas justamente é uma coisa para a gente que é pequeno a gente pode fazer de forma artesanal não sei se vocês repararam agora a Globo inclusive tem o Globo Ads você viu isso Osmar? não você consegue anunciar agora dentro porque a Globo reparou que a maior força de marketing que existe é justamente dos pequenos anunciantes ela está vendo dia após dia o Facebook triplicar o tamanho valeu bilhões e bilhões por quê? porque são os pequenos anunciantes principalmente que movimentam o Facebook então agora a Globo criou o Globo Ads que você consegue anunciar no intervalo dos programas na internet por exemplo está passando o Caldeirão do Hulk aí você tem como fazer um anúncio do Caldeirão do Hulk quando ele é exibido na internet durante a sua exibição na internet por exemplo eu estava olhando o Caldeirão do Hulk não o Domingão do Hulk Domingo do Hulk sei lá 6 mil reais você anunciar lá 15 ou 30 segundos entendeu? e é vídeo artesanal mesmo eles até dão uma forcinha mas você pode fazer o vídeo você pode enviar basta pagar no Facebook Instagram não é esse valor né mas é para todo mundo gente é para quem está começando mesmo a chance de alavancar por isso é muito maior então galera agora deu 3 e 34 nós estamos fechando aqui a nossa parte de marketing é um conteúdo mais técnico às vezes que já demanda uma expertise um pouco às vezes maior já não está muito ligado a nossa prática do dia a dia de fazer cultura e tudo mais mas é uma parte muito importante eu vou abrir agora para perguntas que vocês queiram colocações fiquem à vontade aí assim que a gente fechar essa parte nós vamos para a última etapa nossa que é a parte de prestação de contas tá bom? e antes da prestação de contas a Lil minha esposa vai falar também ela já está aqui no grupo onde ela vai falar um pouquinho também vamos tirar alguns detalhes só em relação ao projeto também vamos para a finalização da prestação de contas então fique à vontade para perguntar para o Felipe sobre o marketing digital exposição vou falar o seguinte eu vou começar com a primeira pergunta Felipe de forma assim bem rápida e sucinta três coisas para alguém que está começando no marketing digital a primeira coisa que ele faria no marketing digital o que ele teria? três coisas como assim? tem três coisas que eu preciso fazer para começar agora eu tenho as minhas ferramentas então eu quero começar primeira coisa que é talvez a mais importante de todos estudar o público o público que você quer atingir ok? porque não adianta você querer falar de cultura do Tocantins para um cara que gosta de nazismo eu acho que não faz sentido é uma coisa que não faz sentido eu estou colocando assim de forma bem aleatória mesmo não gosto dos nazismos não mas assim porque é uma coisa bem distante da outra então quem que você tem que focar? daquelas pessoas que gostam de cultura estabelecer o que a gente fala de avatar segunda coisa trabalhar fortemente a sua escrita e o visual da sua página organizar o seu perfil criar lá os destaques sei lá excursão e inatividade cria talvez os destaques por dia por depoimento por isso por aquilo deixar a coisa visual profissional e ter muita atenção nas publicações fazer testes testar 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 o que está escrito testar o que é visual mesmo a imagem o vídeo teste 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 descobrir para quem você está querendo compartilhar conteúdo organizar o seu seu perfil de instagram facebook de forma profissional de forma que tenha um layout bonito organizar suas postagens e fazer testes maravilha mas alguém quer perguntar alguma coisa pessoal eu vou compartilhar depois lá no nosso grupo o contato do Felipe chame para dúvidas o que seria testar só para dar uma lembrada o que é testar ah tá então teste por exemplo teste de vamos supor de engajamento o que é o teste de engajamento você vai testar diferentes horários diferentes dias diferentes momentos no qual a sua publicação tenha mais valor para o seu público no momento que eles vejam mais o seu conteúdo então por exemplo se a noite as pessoas veem mais do que de manhã por que você vai ficar postando de manhã você tem que postar a noite se sexta é melhor que segunda por que você vai ficar postando a segunda você tem que pensar na sexta ok da mesma forma vamos fazer um patrocinado o que é teste de patrocinado é pegar vamos supor você quer vender cordão de ouro ou assim é pote de ouro artesanato pote de ouro você quer e vamos supor que é um pote de ouro mesmo se você quer vender um pote de ouro o que que converte mais numa venda e eu já estou falando de anúncio pago o que que converte mais nessa venda se é o pote de ouro sozinho ou é o pote de ouro numa fotografia de contexto no qual tem uma planta do lado no qual tem isso qual imagem converte mais será que a imagem converte mais que o vídeo vamos testar a imagem e o vídeo para ver o que que vende mais qual texto converte mais vamos testar um texto A nessa imagem um texto A nessa outra imagem qual conjunto converte mais isso tudo são testes massa e eu vou compartilhar depois pessoal o contato dele lá no nosso grupo tanto para dúvidas vocês podem mandar o whatsapp para ele e também por exemplo se você tem aí uma verba no seu projeto destinado para fazer uma campanha o Felipe ele trabalha com as respostas de tráfego então você pode ligar para ele e dizer Felipe me ajuda para fazer uma campanha aí ele vai sentar com você vai abrir seu facebook vai abrir seu instagram vai organizar a campanha vai te mostrar tudo isso e aí você vai ter uma campanha rodando através do o Felipe ele vai trabalhar com você o que precisar estou à disposição a gente monta uma linha de trabalho uma linha evolutiva e vamos lá e gente lembrando isso não é coisa de rico não isso dá para começar barato dá para começar de forma mais cuidadosa na questão de gastos e o importante é começar mas assim independente de investir ou não na campanha quem ainda não começou comece da forma que dá de forma orgânica no primeiro momento que tiver essa possibilidade já investe um recurso porque vocês vão estar muito à frente daqueles que nem sabem que isso existe ainda e tem muita gente que ainda não sabe parece uma coisa meio surreal mas tem muita gente que nunca pagou um boleto de facebook nunca e é uma coisa que cada dia mais vai ser mais normal então quem iniciar antes vai colher os frutos antes perfeito Felipe o Jorge como eu faço para levantar a mão estou assistindo durante o bolo o Jorge quer fazer uma pergunta perfeito quando está no computador ali embaixo você libera o áudio para ele não oi? libera o áudio para ele é não pode falar Jorge quando o Jorge acho que ele saiu não está aqui Jorge pode falar Jorge pode liberar o áudio e manda ver no computador tem uma coisinha de reações embaixo pode clicar para levantar a mão aí você para liberar o áudio você vai lá no seu áudio do ladinho esquerdo lá embaixo ativar e desativar o áudio se está no computador deu certo? não não está no computador? foi agora mas eu não estou escutando você acho que tem que liberar o microfone agora é acho que eu não estou escutando Jorge o áudio está liberado mas eu não estou te escutando pode escrever pode escrever lá no chat que eu leio para ele pode escrever lá não e qualquer coisa também gente eu entendo a questão de horário se quiser pode mandar lá no grupo que eu também respondo que aí todo mundo fica sabendo também que pode ser uma dúvida comum o Felipe já está lá no grupo também vocês podem lá o que eu puder ajudar eu estou à disposição de verdade mesmo ok? Felipe muito obrigado pela sua participação antes de mais nada é um grande amigo faz parte também do mundo cultural nessa parte de da parte de tecnologia e também é o meu consultor fiel toda vez que tem um grupo indo para ele a gente está sempre junto um grande abraço Osmar só agradecer a oportunidade gente eu acho que é um breve papo é muito mais profundo do que a gente passou aqui mas pelo contexto que o Osmar queria era justamente iniciar aqueles que não tem noção do que é essa coisa de rede social de marketing e tal mas qualquer dúvida pode mandar lá no grupo estou à disposição o Osmar vai compartilhar lá o meu perfil de Instagram também ele é pessoal mesmo pode adicionar ok? eu não não compartilho esse tipo de informação na minha rede social e pode perguntar por lá pelo WhatsApp estou inteiramente à disposição e só agradecer a oportunidade Osmar e Lil pelo convite maravilha grande abraço um abraço gente obrigado agora galera a gente vai dar sequência aqui Lil você vai querer entrar aqui comigo ou no seu telefone o que você acha melhor? por aqui? pega uma cadeira lá para você então a Lil vai chegar aqui a minha esposa pessoal seguinte agora a gente vai entrar numa questão muito interessante sobre projetos então no comecinho eu falei assim quando você vai fazer um projeto você precisa ler o seu edital isso é fundamental se você não lê o edital você não vai conseguir fazer nenhum tipo de trabalho nenhum tipo de ação então a Lil ela elencou aqui algumas coisas interessantes que a gente tem que ter em mente então essa aqui é a minha esposa Lil ela faz parte também do União Cultural e também ela tem uma também tem um curso depois a gente vai falar um pouquinho sobre o curso dela a gente tem aqui uma questão sobre o projeto todo mundo quer eu quero fazer um projeto eu quero fazer um projeto mas muitas vezes a gente pula etapas como a Simone mesmo falou na nossa outra parte da reunião você não pode pular etapas você tem que seguir um caminho e a primeira parte a primeira etapa é ler o edital combinado Gabi vai lá e volta eu estou me aguardando então a primeira parte é ler um edital eu tenho um edital aqui aberto que inclusive foi compartilhado por uma pessoa aqui do grupo que pediu para a gente poder falar um pouco sobre esse edital especificamente então a gente vai usar ele como modelo para mostrar aquilo que a Lil está falando em relação a etapas de um edital beleza então olha só nós temos aqui um edital aberto que ele tem 24 páginas então tem muita coisa aqui nesse edital que a gente não precisa ler de cara então esse edital aqui é um edital da da Natura e a Lil vai falar algumas etapas que a gente precisa seguir para saber se a gente tem participação nesse edital se a gente pode participar desse edital ok então acompanha com ela essas informações sobre essas etapas ok vamos lá bom pessoal então boa tarde fico muito feliz de ver vocês todos aqui e lembrando que isso sempre é uma troca de experiências como o Felipe falou tudo está sempre em transformação e ninguém sabe a verdade absoluta das coisas então é um prazer imenso o Ninho Cultural está aqui fazendo parte desse circuito de formação que é oferecido pela FETAC gratuitamente então é um prazer muito grande estar aqui junto do Osmar para conversar com vocês então quando nós falamos de projetos hoje em dia ninguém tem tempo né gente isso é uma coisa que é básica ninguém tem muito tempo para muitas coisas né e ainda mais para desperdiçar assim com alguns assuntos que não interessam muito as pessoas claro que se eu estiver no meu dia descansando relaxando né eu posso estar ali passando né pelos feeds lá do das notícias eu posso estar lendo um livro que não necessariamente é da minha área mas quando a gente fala de projeto a gente precisa ter foco então vou falar algumas coisas e depois o Osmar vai passar isso aqui lá no grupo para vocês que é quando a gente vai ler um edital a gente tem que ter noção de algumas pontos básicos por exemplo as datas às vezes alguém mandou o edital para você há duas semanas atrás e aí você não viu e você foi ver o edital só no final da semana e aí você está lá lendo as 24 páginas do edital só que o edital já já expirou ele não tem mais data ele não tem mais data para que você se inscreva então a primeira coisa absoluta é você se ligar às datas e não só essa data de inscrição a gente tem a data de inscrição a gente tem a data do resultado final a data da entrega de um produto então se é um edital que você tem que entregar algum produto qual é essa data para você saber se você se a sua associação se o seu grupo se você enquanto artista tem esse tempo para poder cumprir esse edital a data da prestação de contas no caso com o edital onde você tem que prestar contas dele então data isso é fundamental sair um edital alguém te mandou um edital data primeira coisa olha a data porque senão você está perdendo tempo você está lá na página 20 aí aparece lá não a data foi vencer semana passada ou então a data é até amanhã e você não tem tempo para fazer então não adianta foco primeira coisa data segunda coisa qual que é o objetivo desse edital eu tenho uma associação de uma comunidade quilombola e aí às vezes vou sentar aqui para ficar de frente para vocês eu tenho uma associação de uma comunidade que é a comunidade quilombola e aí nós lá trabalhamos com artesanato e aí sai um edital muito interessante que é sobre comunidades quilombolas mas o edital não é de artesanato para que você vai ler um edital inteirinho se o objetivo dele não é artesanato e você só trabalha com artesanato então a segunda coisa objetivo pegou um edital olhou a data qual que é o objetivo desse edital é beneficiar comunidades indígenas e quilombolas que trabalham com todo tipo de manifestação com dança com música com artesanato opa na minha comunidade tem artesanato aqui esse edital prevê isso então eu vou começar a ler o edital então a segunda coisa é o objetivo às vezes o foco do edital é algum público específico né aí tem o público o objetivo do edital é fazer é que você possa a gente até acabou de ler um edital onde o objetivo dele era captar depoimento de pessoas durante a pandemia de pessoas de comunidades quilombolas indígenas e ribeirinhas esse era o objetivo dele ah mas eu não faço depoimento não eu não trabalho com esse tipo de coleta de depoimento a gente faz só é a gente trabalha só com a dança a gente tem um grupo de dança então esse era o objetivo do edital você não enquadra não lê não lê o resto passa pra frente agora o público terceira coisa público-alvo todo edital tem um público um público que é destinado a esse edital pra que público às vezes o público desse edital são só mulheres e na sua associação no seu grupo ou você enquanto artista você não trabalha com mulheres esse não é o público da sua comunidade não trabalha com mulheres é uma dança às vezes que é só masculina pra que que você vai ler o resto do edital já acabou aí você já sabe que o público não é o seu então você não precisa continuar lendo o edital quarta coisa os requisitos pra você fazer parte desse edital todo edital tem alguns requisitos ah mas o que que é isso ou liu ah são as regras as regras pra você fazer parte tem alguns editais por exemplo que ele não permite que pessoas que são funcionários públicos façam inscrição no edital às vezes você que é presidente da associação você é concursado do município ou do estado então você não pode fazer inscrição nesse edital não no seu nome às vezes você pode fazer no nome de outra pessoa do grupo outra pessoa da associação então você tem que olhar as regras os requisitos quem pode participar desse edital ah pode participar associações mas às vezes está escrito lá com uma letra bem pequena escrita assim associações que tenham mais de dois anos de atuação e aí você a sua associação ela foi inaugurada agora esse ano ano de 2021 então você não pode fazer parte então já não você foi lá você viu que a data está ok você viu que você entra dentro do objetivo desse edital que você está no público-alvo mas quando chegou lá nos requisitos nas regras está lá falando que a sua associação que só tem um ano ela não pode participar então não não precisa nem continuar lendo esse edital é outra a questão também de pessoa física pessoa jurídica né MEI tem editais que especificam lá fala olha você só pode pode participar pessoa física pode participar pessoa jurídica só um minutinho pode participar pessoa física pode participar pessoa jurídica pode participar MEI né que é o microempreendedor então ok porque se você tem essas possibilidades você pode entrar lembrando que todo edital tem os custos que são inseridos sobre quem está fazendo as inscrições se você se inscreve no edital como pessoa física vai abater o imposto então se você tem uma premiação de 20 mil reais nesse edital e você se inscreve como pessoa física você vai perder no mínimo 27% desse valor então você tem que pensar opa se eu me inscrever como pessoa física eu vou ter naquele valor total eu vou ter um desconto de 27% então o meu projeto que era de 20 mil ele vai ter que ser executado só com esse valor agora de desconto de imposto muitas pessoas que se inscreveram por exemplo na layout blank nos projetos que saíram baleia ou de blank não colocaram esse desconto dentro do projeto e aí as pessoas se desesperaram porque elas tinham feito planos para um projeto de 20 mil e quando chegou na conta da pessoa não tinha mais os 20 mil já tinha um desconto de 26 e pouquinho 27% vai depender aí a pessoa não opa peraí tá tudo errado aqui ó só caiu tanto na minha conta não tem 20 mil como é que eu vou executar o projeto mas aí por que que a pessoa não colocou porque ela não leu o edital ela não leu lá que no edital já previa isso no edital já tá escrito isso não é uma regra que veio depois ninguém inventou isso tava lá no edital então isso tudo é importante você ver essas regras quem pode participar quem não pode participar se eu participo como pessoa física eu já tenho que ter certeza de que eu vou ter esse desconto do imposto se eu participo enquanto associação eu não vou ter esse desconto mas a minha associação pode participar ela está legal ela está juridicamente legalizada com todos os impostos pagos ela tá legalizada porque senão ela também não pode participar prêmios você vai lá lê o edital e vai estar lá falando sobre a premiação então qual será essa premiação nem todo edital o prêmio é dinheiro alguns editais pode ser te dar outros tipos de coisa pode te dar equipamento como o Osmar falou tem alguns editais que preveem isso aquisição de equipamentos você pode ter que é direcionado pra isso compra de equipamentos manutenção de alguma coisa na sua empresa na sua associação então é interessante você ter certeza de qual é a premiação desse edital então outro ponto importante que prêmio vai ser entregue é dinheiro não é dinheiro então lá porque lá no meu projeto eu vou ter que colocar isso se eu escrevo no meu projeto lá que eu vou comprar uma máquina fotográfica eu vou comprar um computador vou comprar vou comprar só que lá no edital tá falando que é o edital não prevê aquisições de bens duráveis uma máquina fotográfica um computador isso tudo são bens duráveis e esse edital tava falando que não permite então se você fez um projeto e jogou no lixo porque você colocou ali o que aquele projeto não previa quantidade de contemplados às vezes a gente tá falando da concorrência às vezes tem editais nós participamos recentemente com um fotógrafo que faz parte da nossa associação de um edital o edital era nacional e a premiação eram dois premiados só ou seja uma hiper concorrência ah não então não vou nem participar porque é muito concorrinho mas o Osmar fala uma coisa importante você precisa de quantos prêmios? é um? só um prêmio que você precisa? só um prêmio que você precisa então se inscreve se inscreve você só precisa de um prêmio se contempla duas pessoas você faz um projeto de qualidade que vai conseguir pleitear essa vaga sendo pra duas pessoas sendo pra cem pessoas ah importante você já passou por tudo isso as etapas do edital todo edital tem as suas etapas né etapa de inscrição etapa de envio de documentos etapa de resultados etapa de entrega de material etapa de pagamento de divulgação do seu produto então você tem que estar ciente de quantas etapas às vezes tem alguns editais por exemplo que são de reconhecimento de trabalho igual vai sair daqui a pouco um edital pra mestres e mestras ele é de reconhecimento de trabalho então ele vai ter quantas etapas só duas ele vai ter a etapa de inscrição onde as pessoas tem que mostrar através de um portfólio tudo que ele já fez vai ser analisado e vai dar três etapas né resultado e pagamento e a pessoa vai receber ela não vai precisar prestar contas depois então é um edital mais simples um edital bem mais simples então é importante ter ciência de quais são essas etapas pra que você também se planeje olha eu tô participando de um edital que o resultado eu me inscrevi em fevereiro e o resultado vai sair em dezembro então quer dizer que dá pra você se inscrever pra outros dá pra participar de outras atividades você tem aí um tempo muito grande de gestão do edital né muito grande então você pode se cronometrar olha nesse edital aqui eu vou a inscrição é aqui mas o resultado sai lá no final do ano então nesse meio tempo eu vou me inscrever em outros editais em outras premiações regras de divulgação do produto eu participei de um edital do Itaú Cultural o edital que nós fomos contemplados que o vídeo que o Osmar mostrou pra vocês esse edital foi contemplado o ano passado eles pagaram o prêmio e tudo só que ele tinha uma regra não poderia divulgar o vídeo nas nossas redes sociais até que esse vídeo fosse divulgado nas redes sociais do Itaú se o vídeo fosse divulgado nas nossas redes sociais com antecedência a gente ia ter que devolver o prêmio e nós seríamos desclassificados então é importante saber eu participei de um edital eu fui contemplada com um vídeo com um produto só que eu não posso divulgar isso ainda isso é uma regra do edital aí depois a gente por exemplo sem querer fomos lá e divulgamos aí o Itaú liga e fala pra você olha sinto muito mas vocês vão ter que devolver o dinheiro porque nós percebemos aqui que vocês divulgaram nas redes sociais aí a gente pensa não mas eles não vão ver minha rede social tem dois mil seguidores só mil seguidores ninguém vai ver gente ninguém vê nas redes sociais todo mundo vê uma hora vai chegar lá então prestar atenção no que envolve as regras de divulgação do seu produto porque pode ser também teve editais da Funarte onde o produto era um vídeo e esse vídeo foi comprado pela Funarte só a Funarte pôde divulgar ela divulgou no site dela pôde ser divulgado também nas outras redes sociais mas esse vídeo não pôde concorrer em mais nenhum edital porque a Funarte comprou o direito do vídeo então isso também tá presente nos editais quando ele compra o seu produto e aí o produto é dele não é seu mais por exemplo nesse edital de fotografia todo o acervo da fotografia ia pro Instituto Moreira Salles ou seja o fotógrafo ia fazer o projeto ele ia tirar as fotos ele ia poder fazer uma exposição com essas fotos mas essas fotos depois elas iam ter que entrar dentro de um avião que o fotógrafo era aqui de Palmas e elas iam integralmente todas as fotos para o Instituto Moreira Salles para uma exposição lá em São Paulo e aí o fotógrafo não tinha mais o direito dessas fotos lá essas fotos elas iam ser do Instituto Moreira Salles e isso estava escrito no edital então é algo importante de você saber como que vai ser gerido esse produto que você fez do edital se ele vai ser propriedade daquele de quem criou o edital da empresa que ofereceu o edital seja empresa pública ou privada ou se ele vai ser divulgado e ele pode ser seu você pode entrar em outros editais com ele concorrer novamente que aí é um outro detalhe se eles pedem exclusividade o edital pede exclusividade aquele produto é seu alguém colocou aqui seria ótimo que pudesse falar da prestação de contas da lei Aldir Blanc do município de Palmas vai ser falado Gabriela vai ser falado não se preocupe será falado o próximo o último ponto aqui é com Osmar e ele vai falar sobre a prestação exatamente sobre a prestação de contas e da lei Aldir Blanc como exemplo então ter essa noção também quando é quando é solicitado que aquele prêmio que ele seja inédito ele não pode ter sido apresentado em nenhum outro lugar ele não pode ter sido divulgado nas redes sociais ele deve ser inédito isso também é algo que tem que ser observado no edital e finalizando com a questão das documentações extras às vezes você passou por tudo durante o projeto fez um super projeto um projeto excelente e esse projeto foi contemplado aí o projeto foi contemplado e aí você entregou o seu produto e aí eles entram em contato com você para pedir alguma documentação e aí você não tem a certidão negativa de débitos do município do estado você não tem algumas documentações da associação porque às vezes eles não solicitam isso no início só no final só quando vai entregar o prêmio então é algo também para você estar ligado com relação a isso porque às vezes você dá tempo de você providenciar essa documentação mas você já tem que saber previamente que documentação é essa que eu preciso ter essas certidões dá tempo de você ir atrás para que quando isso seja solicitado porque normalmente quando eles solicitam você tem um prazo de no máximo uma semana para entregar e aí prestar atenção com relação a isso dessa documentação e isso está lá no final do edital depois de resultados e tudo lá no final do edital vem falando de documentações extras ou até mesmo vem em anexo depois do edital eles tem lá alguns anexos e aí nesses anexos normalmente tem essas tem falando sobre essas documentações extras vem falando também sobre o uso de imagem se você faz um por exemplo nossos projetos sempre envolvem uso de imagem nós trabalhamos estamos trabalhando com a gravação de vídeo documentários teaser então é fundamental que você você vai gravar com um grupo de cinco pessoas sendo menor de idade ou não todo mundo tem que assinar um termo de uso de imagem e se for uma empresa nacional como por exemplo o Itaú eles tem o próprio modelo e eles mandam para você esse modelo do uso de imagem e você tem que ter assinatura se no caso não tiver se for menor de idade você tem que pegar e pegar essa assinatura com os pais mas quando você trabalha com uso com vídeos com vídeo documentário você tem sempre que prestar atenção com relação a esse uso de imagem porque às vezes você foi lá fez um vídeo super bacana e o vídeo não vai poder ser usado e o vídeo não vai poder ser usado porque você não pegou a autorização do uso de imagem você vai perder esse produto você vai perder isso porque você não tem essa documentação né e para finalizar gente é pensar que assim com relação aos projetos hoje antigamente você antes da pandemia principalmente você fazia projetos no papel né eu acho que tem pessoas aqui nossa a Simone com certeza fez muito projeto no papel que era você fazia o projeto aí você imprimia aí você tinha que anexar um monte de foto portfólio currículo tudo impresso tudo lá você imprimia todo esse tipo de documentação colocava em anexo no seu projeto ia lá entregar lá por exemplo na Fundação Cultural você tinha que entregar aquele calhamaço assim normalmente a gente colocava um envelope envelope dessa altura assim de tanto documento que você colocava hoje assim é difícil ter um projeto um edital onde a inscrição e todo o processo não seja feito de forma online né tá tudo online até a documentação você inscreve você faz o projeto numa numa pasta separada né do Word faz todo ele lá introdução objetivo justificativa coloca tudo lá e aí abre a aba da inscrição e vai adicionando todas as coisas tá então assim que agora esse é o formato né tudo online ah e a prestação de contas também é enviada de forma online tudo todo o processo dos projetos hoje eles estão seguindo esse padrão do online então assim é importante você ter um computador um computador que funcione né pra você poder trabalhar com tudo isso e criando as suas passas né projeto tal projeto tal e criando todas pegando as suas ideias e transformando essas ideias em projetos que segue esse padrão que o Asmar deve ter falado pra vocês vai falar do padrão específico né que é apresentação objetivos sim então você vai apresentar a ideia de forma simples sucinta objetiva justificativa e aí cronograma cronograma de datas que você vai realizar as coisas cronograma financeiro prestação de contas tudo isso você vai criando e vai adicionando esses documentos lá na própria aba de inscrição dos projetos a lei de Blanc por exemplo foi toda assim inclusive os documentos CPF RG você tinha que tirar foto desses documentos ou fazer escanear os documentos e todos os documentos salvos em PDF encaminhado anexando dentro do site então pensar que isso é uma facilidade isso agiliza pra que os projetos possam chegar também de forma mais rápida possam ser analisados de forma mais rápida então isso é um avanço muito grande que a gente tem que é o fato dos projetos hoje os editais as inscrições serem praticamente 90% online e isso também faz com que pessoas do Tocantins possam participar de editais que são da Europa são dos Estados Unidos editais internacionais você passa a ter acesso a uma gama de editais que muitas vezes antes você não teria como fazer porque você não está no lugar na cidade onde o edital é promovido então é uma facilidade muito grande bom gente falei né fui pontuando as ideias eu sei que pra muitas pessoas aqui isso parece assim nossa até bobagem falar né na leitura de um edital mas isso é o que pega muitas pessoas muitas pessoas na lei de Blanc não foram contempladas porque fizeram a inscrição de forma errada do seu projeto faltou documento ou fez um projeto que não não tinha como foco o objetivo não casava com a ideia do edital né então isso tudo é um é um detalhe bem pequeno mas que assim é o que faz com que você fique fora você muitas vezes não é nem analisado né o seu projeto não é nem analisado porque faltou um documento muita gente faltou por exemplo documento de de residência eles exigiam um documento de residência em nome da pessoa e com dois anos de residência naquele local muitas pessoas foram desclassificadas por isso muitas e lá estava escrito bem na inscrição estava lá comprovante de residência no nome da pessoa com dois anos comprovação de que ele morava nesse local há dois anos e aí muitas pessoas nem o projeto foi analisado por causa disso então a leitura é muito importante o Osmar vai lançar lá no no grupo essas pontuações que eu passei aqui para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida eu estou aqui à disposição a Gabriela falou ali Osmar sobre falar sobre a prestação de contas da lei de blanco é justamente isso que você ia colocar é o tópico de agora 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 pessoal a gente vai alguma dúvida em relação ao que a Lil falou vocês podem ficar à vontade podem mandar suas perguntas foram colocações e pontuações bem interessantes no projeto que muitas vezes passa despercebido mas que é fundamental Simone falou que na época dela muitos projetos eram impressos e aí as pessoas perdiam os projetos olha só estava aquele trabalhando todo para você fazer o projeto mandar e lá no local de avaliação as pessoas perdiam os projetos e aconteceu muito acontecia muito isso então isso é um grande avanço o fato dos projetos estarem acontecendo as inscrições de forma online isso é um avanço muito grande a Gabriela pode ficar à vontade Gabriela pode perguntar e aí gente tudo bem? então o que você falou eu achei muito pertinente porque por exemplo o Banco da Amazônia ele sempre fazia editais com tudo escrito é uma coisa meio você fica ali correndo para poder imprimir é uma loucura e outra você tem um custo né Gabriela que assim você não sabe se você vai ser contemplado e mesmo assim você já gasta uma fortuna que eu lembro nas épocas que eu fazia era no mínimo 100 reais imprimindo coisas porque você tinha que imprimir fotos tinha que imprimir tudo aí é um gasto sem saber se você vai ser contemplado ainda tem isso e aí assim é um comentário na verdade sobre o que você falou porque o que acontece eu Instituto 17 enfim tenho um projeto para lançar por um projeto por um edital que foi aprovado inclusive do Banco da Amazônia só que aí eles ficam demorando muito para pagar e aí você fica mas eu não posso lançar uma coisa sem eles pagarem e aí você fica ali paralisado porque como você falou se você vai fazer um lançamento de uma coisa como que uma marca vai patrocinar o lançamento de um disco que já foi lançado né você tem que guardar o lançamento do disco então você fica ali tipo guardando 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 e acaba que a gente tem que ter esse feeling assim porque por exemplo com o Audi Blanc o que aconteceu esse ano completa 10 anos que o Dança do Ventre e eu fui contemplada em primeiro lugar de dança com um projeto de intercâmbio para fazer intercâmbio no Marrocos que é um país um dos beijos da Dança do Ventre no norte da África enfim sabe o que aconteceu o Marrocos ficou mais ou menos uns 5 meses do ano com as fronteiras fechadas para a gente que é brasileira e aí eu fiquei meu Deus o que eu vou fazer com um projeto e tal eu tinha como contrapartida fazer uma oficina aí o que eu fiz eu vou conseguir viajar só agora porque só agora que as fronteiras reabriram e aí eu readequei a minha oficina ia ser depois que eu voltasse no Marrocos mas aí ia ficar muito em cima eu fiz oficina antes com os conhecimentos que eu já tenho e quando eu estiver lá eu vou fazer alguma coisa online para as pessoas poderem contemplar mas se eu fosse seguir o que eu tinha proposto de fazer uma oficina depois que eu voltasse não daria tempo de eu fazer o projeto então essa questão da data da prestação de contas é muito importante porque como é que eu vou prestar contas de um projeto tipo assim depois como é que eu vou fazer uma etapa do projeto depois que eu já prestei contas não tem como então essas coisas são super importantes porque senão a gente fica ali se pegando no edital como é que você vai fazer uma coisa as datas tem que estar muito alinhadas com que você vai lançar algo sendo que você ainda não recebeu dinheiro para isso então tudo isso tem que estar muito alinhado né assim é só o comentário mesmo gente para somar aí para trocar experiência é só entender Gabriela que o que que acontece é a Lei Aldir Blanc os editais da Lei Aldir Blanc como eles tinham esse foco emergencial teve essa abertura para essas adaptações mas a gente se ligar que não é assim né sempre então na grande se nós estivéssemos em tempos normais o edital foi proposto você colocou o seu objetivo falou que ia cumprir tal produto naquele prazo você tem que cumprir esse produto nesse prazo então a Gabriela falou de uma adaptação que é totalmente necessária mas que foi possível pela condição que nós vivemos hoje né o nosso contexto então a gente tem um contexto que permitiu essa alteração e que não foi uma alteração para a Gabriela não foi que ela pôde fazer a adaptação não todas as pessoas que foram contempladas e que não puderam cumprir de alguma forma o seu foco o seu objetivo o seu produto eles foi possível fazer uma adaptação e essa adaptação deve ser aprovada né aprovada pela pela agência que foi a proponente do edital que no caso foi a DTUC então pra gente só se ligar né que essa adaptação ela não é uma regra né ela foi uma exceção com certeza e aí assim em relação aos prazos né da Aldir Blanc porque vocês que vão falar agora sobre a Aldir Blanc até dia 15 não é isso até dia 15 de novembro pra gente fazer isso pela DTUC pelo governo do estado não tô falando do governo do estado até o dia 15 de novembro pra gente fazer essa apresuação de contas certo então tem que dar uma olhadinha de novo no edital então porque tem algumas pessoas que já começaram a prestar contas né já tem alguns editais já foram feitos até o que eu me lembro era até final de novembro pra você executar e dezembro pra você prestar 30 dias né é pois é porque pela plataforma gente ó deixa eu falar pra vocês pela plataforma eu tô mexendo foi muito massa porque coincidiu muito assim justamente hoje eu já tinha marcado uma reunião pra mexer com prestação de contas e aí eu falei nossa a oficina vai cair perfeito e assim aqui na plataforma aparece ó vou até mostrar pra você gente porque realmente eu tô com ela aberta aqui não sei como é que eu tiro do meu rosto coloco tá no telefone? aí peraí eu vou ter que eu vou ter que fazer tá vendo? prestação de contas 7 do 5 a 16 do 11 tá até 16 do 11? é isso é isso que tá aparecendo aqui e aí eu fiquei super com essa dúvida porque assim eu ouvi as pessoas falando que poderia ser até dezembro e eu até fiquei muito confusa porque pra mim seria ótimo né que eu tô nessa correria porque eu tenho que viajar um projeto que eu já tinha que ter feito mas não consegui por conta da fechamento da fronteira né que não tava aceitando brasileiro enfim e aí eu fiquei meu Deus eu tenho até o dia 15 pra ir pro Barrocos fazer, estudar dança nananã e tudo e aí eu queria que vocês falassem né sobre essa questão dos prazos vocês estão mais atualizados do que eu e é isso gente obrigada pela atenção então a sim essa questão da Detuc é complicada porque teve o edital aí depois teve adaptações do edital depois teve mudança do edital depois teve ministério público em cima do edital então assim muitas coisas que que foram se somando a gente vai passar as datas mais pro final tá a gente vai estar vamos mostrar a planilha agora né da prestação pra tirar essas dúvidas com relação a a planilha e a gente vai falar sobre essas datas agora no final exatamente a gente vai mostrar as datas pra vocês tá bom é pessoal eu vou compartilhar aqui com vocês deixa eu encontrar aqui algumas planilhas que eu uso pra poder fazer um tipo de prestação tá então é um tipo de prestação de contas porque um tipo eu já fiz uma eu um projeto nosso nós já fizemos a prestação de contas que foi auxiliando um um artista de luz e mangs e aí nós temos primeiro a prestação de contas financeira que é basicamente números basicamente dizer o seguinte ah eu captei 50 mil e eu usei esses 50 mil dessa e dessa dessa forma então essa é a primeira prestação de contas é prestar contas financeiras a segunda prestação de contas é você prestar contas do produto que você disse que ia executar do objeto do seu projeto entendeu então isso é uma outra forma de você prestar contas primeiramente como é que você vai fazer essa prestação de contas da segunda fase que é a segunda prestação de contas do objeto primeiro foto é fundamental registro fotográfico vídeos então registro em vídeo seja ele em um documentário produzido ou até mesmo postagens em redes sociais você por exemplo durante a a prestação do objeto em si o nosso curso aqui por exemplo se eu pego esse curso eu gravo esse curso e coloco no youtube ele já é uma comprovação de que eu executei o meu projeto então quando eu for fazer a prestação de contas para a FETAC eu vou mostrar para eles justamente essa gravação não porque eu estou eu vou fazer a prestação de contas para a FETAC isso nesse curso aqui agora e a FETAC eu vou fazer a prestação de contas para a DETUC então nessa ordem eu tenho que prestar contas do meu curso para a FETAC e eu vou fazer isso através dessa gravação que vocês estão aqui eu tenho a gravação de todo o curso e eu vou mostrar para eles olha foi realizado tal dia tal hora o meu curso e eu vou tirar fotos eu vou tirar print da tela eu vou pegar depoimentos de vocês eu vou mostrar as inscrições via Google Drive então todo esse documento ele serve de prestação de contas que é uma parte da prestação de contas e aí como é que você vai fazer com vídeos você pega os vídeos você sobe esses vídeos nas plataformas digitais e utiliza os links para você fazer essa prestação de contas vamos supor que você fez aí uma como no nosso caso uma mostra de dança com seis vídeos então você disse que ia produzir seis vídeos você tem seis vídeos dentro do YouTube e aí na sua prestação de contas você vai colar copiar e colar os links dos vídeos na sua prestação de contas então essa é uma facilidade muito grande pelo modelo digital e aí deixa eu abrir aqui uma prestação de contas dessa pessoa que a gente auxiliou deixa eu ver se eu tenho aqui o programa não é que isso aqui já estava pronto ele que ficou mas enfim você vai produzir um documento calma você vai produzir um documento dizendo fiz um vídeo tal link está aqui embaixo fiz um vídeo sobre isso link está aqui embaixo então você vai enumerar todos os resultados do seu projeto colocando as provas serve como prova postagens em Instagram postagens em Facebook os banners de divulgação serve como comprovação os vídeos que foram gravados servem como comprovação e aí você joga nas redes sociais publica isso e você vai ter sempre os links de acesso então mais uma vez o motivo do marketing digital por exemplo quando você vai fazer uma divulgação de um curso você divulga esse curso nas redes e isso também serve como comprovação que o seu objeto foi concluído então essa é a primeira parte da comprovação alguma dúvida sobre essa primeira parte da comprovação ou comprovação do objeto depois a gente vai passar para a parte financeira então basicamente é foto vídeo depoimentos relatos escritos relatos falados tudo isso vale como comprovação redes sociais Instagram Facebook Youtube joga tudo lá para registrar o envio e você tem os links de acesso e aí fica muito mais fácil de comprovar que você fez o que disse que iria fazer alguma dúvida sobre essa primeira parte? acho que não é bem claro bem fácil bem direto agora eu vou compartilhar com vocês uma tabela financeira que é uma tabela que essa aqui eu que criei e depois eu vou passar para vocês uma um modelo um modelo que vocês podem seguir para poder fazer os seus projetos esse daqui é um projeto nosso então eu vou mostrar porque ele é nosso então são nossos dados aqui são nossas partes financeiras então a gente tem total liberdade em mostrar para vocês deixa eu compartilhar a tela então olha só eu uso esse formato aqui para mim eu uso o Google Drive para poder fazer toda essa organização dentro do Google Drive eu crio uma planilha orçamentária do projeto normalmente essa planilha ela já vem da própria escrita do projeto então opa peraí que eu voltei então você criou a planilha do seu projeto e mandou junto com a escrita do seu projeto essa planilha foi aprovada então essa vai ser a base da sua planilha a planilha que já foi aprovada pelo órgão competente então a partir dela você vai começar a fazer um literalmente um diário de gastos tudo que você for gastar no seu projeto tem que estar descrito na sua planilha financeira aqui nós temos então primeiro o total do projeto aqui em cima nós captamos 50 mil com Aldir Blanc aí nós temos algumas etapas coordenação geral direção artística produtor salas de aula tele sonora foram coisas que na escrita do meu projeto eu eleguei e disse que eu iria precisar não é uma invenção do nada então lá no meu projeto já está lá descrito que eu tenho uma coordenação eu tenho uma direção artística eu tenho um produtor executivo tudo certinho e aí eu já estava destinado os valores para isso então aqui está os valores então eu organismo qual é a função que vai ser organizada a quantidade de coisas que é o valor unitário e o valor total aqui embaixo tem uma observação reduzimos o valor da coordenação geral de 3 mil para 2 mil devido a necessidade do orçamento para a reorganização do projeto o valor de mil reais foi realocado para o item 1.3 produtor executivo pois este acumulará mais funções na realização do projeto então o que eu estou fazendo eu estou justificando o porquê que o valor que antes era 3 mil agora é 2 mil então eu reduzi esse valor no meu orçamento não tirei o cargo o cargo continua só que na minha visão na hora da execução do projeto o coordenador geral iria executar menos ações do que o produtor executivo então eu tirei de um lado e botei do outro e eu vim aqui e escrevi uma nota até para eu saber para onde que foi esse dinheiro na frente dele eu escrevo se eu já fiz ou não fiz o pagamento então está aqui pagamento ok e aqui na frente uma coisa muito importante que vocês precisam fazer notas fiscais precisam estar organizadas este link aqui é o link da nota fiscal para não ficar uma coisa perdida para não ficar uma coisa solta o que eu faço eu crio uma pasta no Google Drive coloco ali dentro todas as minhas notas fiscais todas as minhas notas fiscais deixa eu mostrar aqui nós temos aqui uma pasta escrita notas fiscais então aqui eu tenho todas as minhas notas fiscais que foram sendo emitidas de acordo com o que eu fui pagando as pessoas eu coloco aqui o nome da nota referente ao que ela significa então nós temos aqui 1.1 coordenação geral lá na minha planilha orçamentária eu tenho aqui 1.1 coordenação geral então eu sei exatamente de que é aquela nota aí aqui na frente eu coloco o link que se eu clicar nesse link eu vou abrir a nota então eu já tenho certeza que eu paguei eu tenho certeza que a nota já está comigo e eu tenho acesso a essa nota facilmente a hora que eu quiser quando você for fazer a sua prestação de contas você tem que ter na primeira página o seu planilha orçamentária e abaixo da planilha orçamentária todas as notas fiscais em ordem por isso que eu coloco 1.1 coordenação geral aí lá embaixo essa aqui vai estar minha planilha orçamentária 1.1 coordenação geral aí lá embaixo vai estar nota 1.1 coordenação geral para cada item no seu orçamento você tem que ter uma nota fiscal correspondente lá embaixo não é difícil fazer é difícil se organizar para que isso ocorra da forma correta aí o que que eu faço eu tenho no meu telefone um aplicativo que é gratuito que se chama Adobe Scan que ele escaneia a sua nota fiscal então quando você vai botar combustível por exemplo no seu carro porque você vai viajar para fazer o seu projeto você vai lá emitir a nota fiscal um detalhe nessa nota fiscal ela precisa ter algumas informações nessa nota fiscal para dizer para a DTUC que essa nota foi correspondente ao seu projeto então nós temos aqui descrição dos serviços aqui está escrito pagamento referente a coordenação do projeto NINHO que é o nome do projeto o número dele dentro da DTUC tá TO 64 67 o número dele aprovado na lei Aldir Blanc edital emergencial papapá todas as informações do meu projeto elas estão constando na nota fiscal então é importante você colocar na descrição da nota estas informações até para que quem vai ver a sua nota olhe não realmente essa nota foi utilizada para custear este gasto do projeto tal então todas as informações estão jogadas aqui na nota fiscal inclusive isso foi uma observação da própria DTUC uma exigência que eles fizeram então essa é uma observação específica sobre como montar a nota fiscal então quando você for botar gasolina no seu carro e aí a pessoa vai emitir a nota você vai dizer olha eu preciso botar algumas informações nessa nota e aí você passa para ele a informação e ele insere na sua nota fiscal e aí voltando aqui para a tabela então aqui o papel nosso de produtor de gestor cultural também é gerir os recursos financeiros uma das etapas da produção é gerir os recursos financeiros quando a gente vai fazer uma viagem eu tenho que saber exatamente quanto que eu vou gastar exatamente quanto eu tenho para gastar se eu vou comprar alguma coisa isso tem que fazer parte do meu projeto e eu preciso pegar nota fiscal disso eu não posso fazer gastos sem comprovações quando os gastos são altos por exemplo 8 mil 10 mil é fácil fazer isso agora imagina fazer mil reais em compras de 5 reais 10 reais 20 reais então quando você mexe com pequenos pequenas compras compras fracionadas você tem que ter muito mais atenção porque o volume de notas fiscais ele será muito maior quanto maior o volume de nota mais trabalho você vai ter e se você faz uma organização com essa aqui simples por exemplo você tem um pouco mais de facilidade de ter uma pasta com todas as notas e um link das notas em cada gasto isso é importante então aqui embaixo nós temos por exemplo gastos que não foram feitos ainda tá aqui ó ok não tem ok e nem nada não tem pagamento não tem nada aí aqui em cima ó bailarina ensaios e apresentação no caso aqui é um projeto nosso meio da Lil e a bailarina é a Lil eu já paguei ela e tá aqui ó emitir declaração de recibo então eu sei que eu ainda não tenho essa nota fiscal eu sei que eu ainda não tenho essa declaração e eu escrevo aqui na frente ó emitir declaração de recibo se ficar assim deletado sem nada eu paguei a pessoa e não tenho a nota fiscal desse serviço aí você arranjou um grande problema na sua vida se você tem um projeto que você tem que prestar contas de todo recurso financeiro e você gastou qualquer valor seja pequeno ou grande e você não tem comprovação disso isso é um problema na sua gestão você não tá conseguindo gerir esses recursos e aí você tem que se organizar pra que isso não fuja do seu controle essa uma planilha aqui eu vou mandar pra vocês alguns modelos que vocês podem seguir e vocês podem inserindo coisas aqui ela é bem simples ela vai somando e multiplicando todos os resultados e com uma planilha dessa não precisa ser totalmente elaborada assim você pode fazer isso no papel não tem problema mas que você tenha controle e visualização de tudo que está acontecendo no seu projeto o tempo inteiro toda tomada de decisão ela parte de uma análise prévia do seu orçamento aqui nos nossos projetos eu faço um projeto com a Lio então a Lio é quem quer fazer as coisas eu é quem vê se essas coisas são possíveis de serem feitas ela vai fazer uma apresentação inclusive pra esse projeto em que ela tem que fazer testes de cabelo se você reparar ela estava com umas tranças no cabelo então esse é o segundo teste de cabelo que ela está fazendo e aí ela fez um teste aí ela poxa não ficou do jeito que eu queria aí ela me fala posso fazer um outro teste aí eu enquanto gestor enquanto produtor eu tenho que abrir o orçamento ver se tem orçamento ver se eu consigo demandar mais valores pra que ela faça esse teste então foi um detalhe que surgiu durante a execução e que aí cabe a mim enquanto produtor buscar esse recurso seja remanejando coisas no projeto ou seja retirando algumas coisas que não vão fazer falta pra alocar em outras que são mais importantes no momento o Marco Antônio acho que levantou a mão Marco você quer perguntar alguma coisa? foi eu que levantei a mão foi eu ah foi você? sim só fazer uma uma pergunta essa prestação de conta ela ela é voltada quando tem algo específico quando aquela aquela verba veio especificamente pra algo é o edital que fala o edital fala se você vai ter que prestar contas ou se foi um prêmio que você ganhou isso tudo tá no edital dependendo da forma como foi o edital ele pode dizer o seguinte esse edital ele tem um recurso pra premiação e você pode fazer o que você quiser com o dinheiro existe esse prêmio existe esse edital quando é nesse tipo de edital você não precisa prestar contas financeiras você recebe o dinheiro e você vai gerir da forma que você quiser a única coisa que você tem que fazer é mostrar o produto pronto então existe essa modalidade existe outros outras modalidades como foi o Aldir Blanc por exemplo onde ele exige que um controle financeiro e que você comprove cada gasto feito então o projeto a lei Aldir Blanc aqui no Tocantins ele teve esse esse escopo se você recebeu 50 mil você tem que me dizer exatamente pra onde foi cada centavo desse dinheiro tá então é bem comum esse tipo de projeto tá bom uma boa pergunta então pessoal essa daqui é uma ferramenta que eu utilizo pra controle financeiro existem diversas outras é um modelo que eu gosto muito de Excel porque ele já faz as contas automaticamente se eu quiser reduzir um valor aqui e botar zero automaticamente eu sei que em cima que tá sobrando 600 reais e dentro da lei Aldir Blanc se eu não gastar esse dinheiro eu tenho que devolver esse dinheiro então os 50 mil se eu gastei só 49 mil e 400 eu preciso devolver isso por isso que é uma planilha ela é muito importante pra você chegar no final do seu projeto gastando todo o valor que você tem disponível primeiro ponto ou chegar no seu projeto pra você não gastar um valor a mais do que você tem disponível que também seria um outro problema imagine eu executar um projeto falei que era 50 mas na verdade eu vou gastar 55 mil eu não tenho de onde tirar mais 5 mil eu não consigo fazer mais isso e eles não vão me dar mais dinheiro então esse é um outro problema que você pode sofrer se você não tiver esse controle financeiro muito bem definido tudo que você vai inserir no seu projeto ele tem que ter uma análise prévia do financeiro tem que saber se é viável que isso aconteça pode ser que não seja viável como com a gente acontece diversas vezes eu quero fazer algo mas infelizmente eu não consigo infelizmente meu projeto não vai pagar isso infelizmente não estava previsto então esses problemas são mais comuns do que o normal essa gestão financeira precisa acontecer pode perguntar então eu entrei agora com meu perfil artístico que estava como Gabriela eu queria perguntar uma coisa para você gente em relação a essa proposta que você falou de colocar as notas fiscais no drive certo você falou questão de gasolina no meu projeto a gente colocou uma verba alta para transporte porque é um projeto que a gente está sempre se deslocando do centro de Palmas até o Aurene 3 várias vezes várias e várias vezes para ensaios para atividades só que gasolina não tem como você colocar coloca aí dois mil reais de gasolina é aos poucos toda vez você vai colocando de transporte e aí eu tenho um bolo de notas fiscais de gasolina de transporte seguir o protocolo de colocar certinho o número do projeto tudo bonitinho como que eu faço para não gerar uma série de documentos porque eu nem sei como é que eu vou anexar isso e aí eu fico são sei lá 30 colocou aos poucos foi colocando aos poucos para bater aquele valor total como que eu faço isso essa é a pergunta um outro projeto nosso que envolve vários gastos como esse por exemplo da mesmo formato que o seu esse aqui prevê várias viagens para natividade e toda vez que a gente vai a gente tem gasto de combustível tem gasto com hospedagem tem gasto com alimentação para cada viagem então sim são vários gastos mesmo então eu divido assim eu estipulei no meu projeto inicial que eu iria gastar em média de 5 mil reais de combustível que é foi uma média que eu fiz de 10 viagens a 500 reais então eu tenho uma verba de 5 mil só que eu não vou gastar esses 5 mil ao mesmo tempo eu vou fazer várias contas então eu tenho aqui 1.4.1 combustível palmas natividade aí eu vou tirar na minha prestação de contas nota 1.4.1.1 viagem 1 do dia 22 2 do 5 a 23 do 5 gasto de combustível gastei 280 reais paguei e aqui está a nota dela só que aí eu vou fazer a viagem 2 então está aqui viagem 2 do dia tal até o dia tal combustível gastei mais 280 e vou botar a nota dela então você vai fazendo combustível tem 2 mil reais cada nota de combustível você bota um embaixo todo todas elas igual está aqui então quando você for comprovar isso aí o seu projeto vai estar lá assim sua planilha financeira combustível estava previsto um gasto de 2 mil reais então item 2 combustível previsão 2 mil reais nota 2.1 nota 1 do combustível 100 reais 2.2 2.3 todas as notas 500 notas 500 notas por isso que eu falo quanto maior o volume de notas mais complicado vai ser a gestão do seu projeto porque vai requerer mais organização e mais trabalho no final das contas não importa se esses 5 mil se eu fizer mil gastos de 5 reais eu vou ter que fazer mil notas de 5 reais e aí assim eu vou conseguir comprovar tudo tá bom pode falar ótimo entendi no caso não teria como eu colocar todas as notas em um único arquivo de drive tipo com porque daí facilitaria não ter que colocar esse tanto de itens porque o que que acontece assim é um projeto que envolve muita coisa e aí imagina tipo você ter sei lá 30 30 de 100 reais sabe não tem como eu colocar tudo num único arquivo no drive então quando a gente vai fazer a comprovação financeira eles mandam pra gente meio que um documento padrão que você vai seguir então essa aqui é uma comprovação financeira de um projeto que já foi feita então eles vão te mandar assim ó demonstrativo financeiro eles vão te pedir esse documento com as logo da detour e tudo mais então aqui ele tá o é os os produtos que a pessoa falou que ia gastar então item 1 resina de poliéster item 2 monômetro de estireno item 3 catalisador super 50 esses 3 produtos eles estão na mesma nota tá vendo aqui ó nota 1 página 1 e aqui eu tenho o valor total de cada item tá vendo aqui do lado olha só eu tenho aqui todas as notas página 1 eu tenho nessa nota então ó você tem essa organização aqui são os custos que você disse que teriam aí quando você termina a sua planilha financeira começa nota por nota item por item então ó página 1 nota 1 itens resina de poliéster monômetro de estireno e catalisador super 50 que é o que tá aqui em cima que é dinheiro público e aí segue a nota referente a essa compra não sei se aqui vai atualizar aqui ó foi tá um pouco lento aqui então aqui tá a nota ó essa nota referente àqueles produtos então tem que tá item por item se você tem 3 itens na mesma nota ok você diz que há 3 itens estão na mesma nota só que se eu tiver cada item uma nota diferente eu tenho que botar cada nota uma embaixo da outra tá vendo aqui cada página é uma nota diferente referente a um gasto diferente do seu projeto então se você tiver 10 emissões de notas fiscais de combustível você tem que relacionar uma de cada vez por isso que as vezes da trabalho é puxado entendeu eu entendi aí no caso esse modelo aí que tá com a logo da DTU que vocês têm onde é que tá esse modelo porque eu tava agora né nesse instante eu tava aqui na plataforma do mapa da cultura e aí o que apareceu pra gente foi só a o regulamento né tipo assim não tem o modelo da planilha então esse modelo aqui na verdade eles que acho que eles que mandaram depois quando você tem um projeto aprovado você tem os documentos prontos isso já fica como a logo deles então isso aí é uma logo da DTU que já estava presente no demonstrativo financeiro dele então eu só continuei o demonstrativo financeiro e fui copiando e colando essa mesma logo página entendi certo eu acho eu não tenho certeza mas eu acho que lá no mapa cultural tem alguns lugares de download pra você fazer o download dos seus arquivos também tem na própria inscrição do lado da sua inscrição você vai poder você pode fazer o download daquilo que você enviou isso então você vai fazer o download daquilo que você enviou pra eles e quando você faz eu acho que ele já vem com essas logos mas se você não tiver eles não eu já já resolvi já já tenho aqui já achei maravilha obrigada pode falar é importante você todo o material isso é uma exigência do próprio edital que todo o material de comprovação tenha as informações da DTUC tá então é essa essa tirinha aqui de cabeçalho ela é obrigatória pelo projeto inclusive é passível de não ser aceito a sua prestação de conta se não tiver essas imagens da mesma forma que o material de divulgação colocar as bolas e tudo mais sim sim se tiver nas redes sociais que já for o produto daquilo que você propôs se você propôs um vídeo uma apresentação online aquela apresentação sua proposta ela aconteceu e você executou fez o vídeo e aí você vai fazer o lançamento nas redes sociais e esse lançamento ele tem todo um critério que são colocar todas as logos no início você tem que colocar o texto contemplado pela lei o divã que ali toda aquela frase toda e no final tem que estar toda aquela a tirazinha que vem com todas as logos e isso a gente também pode mandar para vocês no próprio grupo se vocês não têm obrigada gente o grupo que vocês estão falando é o grupo do Mobiliza qual o grupo que vocês estão falando? pode ser no nosso WhatsApp do curso acho que no Mobiliza também já foi mandado eu não estou no grupo do WhatsApp do curso acho que eu não estou nesse grupo mas acho que no Mobiliza também eles mandaram várias vezes eu vou mandar também vou mandar no nosso a gente tem os e-mails de vocês também a gente pode mandar algumas coisas sim vocês tem nos e-mails tá então como a Raya falou nossa é muito difícil nossa é muito muito dado realmente é muito dado e aqui que muitas pessoas assustam muitas vezes elas deixam de fazer algo porque tem que prestar contas então uma coisa que eu falo comece a organizar a parte financeira antes mesmo de executar qualquer etapa do seu projeto tenha uma é tenha tenha essa planilha feita organizada antes de gastar qualquer coisa antes de gastar o primeiro real joga na planilha estude essa planilha analise faça as alterações que precisam e depois você começa a gastar o dinheiro você começa a executar o seu projeto sempre pegando as notas anotando os dados que precisam e cada edital vai exigir um tipo de dado então Aldir Blanc tem um textinho básico padrão outros editais podem ter outros textos básicos e aí você vai acompanhando tá vendo isso aqui combustível viagem 1 retorno 247 reais então tem que estar bem fechadinho pode ser que seu arquivo tenha mais de 100 páginas de comprovação e bem provável que vai ter se tiver 100 gastos são 100 notas uma nota por página então são 100 páginas de prestação de contas e aí se você não começa a fazer isso agora você fica doido imagina só vendo esse volume de finanças ó são 97 mil reais e 300 97 mil e 300 imagina você começar a fazer um projeto desse começar a gastar começar a fazer pega a nota no papelzinho e guarda pega o papelzinho e guarda aí você vai prestação de contas faltam 5 dias imagina com 5 dias você analisar esse volume de informação o volume financeiro o volume de papel o volume de dados é muita coisa parece simples mas é muita coisa pra finalizar uma execução de um projeto de 30 mil que eu já fiz uma que foi aquela essa daqui acho que foi 30 mil eu não sei o valor exato dela mas pra fechar essa daqui que nem tem muitos gastos olha só 39 gastos olha aqui 13 mil reais o projeto é de 13 mil reais pra finalizar a prestação de contas de um projeto de 13 mil reais com um volume de 49 compras foram 2 dias isso porque estava tudo organizado em notas então não se engane com a prestação de contas guarde um tempo pra você fazer isso analisou o edital você tem 10 dias pra fazer a prestação de contas faça já comece não deixe pro último dia porque você pode se atrapalhar em alguma informação por conta do pouco tempo você pode pular alguma compra pular alguma nota ou perdeu alguma nota enfim a nota veio errada organização do começo ao fim ela é fundamental tá bom? essa planilha é apenas um modelo que eu gosto de seguir eu gosto muito da parte tecnologia e eu amo Excel então eu amo ficar olhando essas planilhas eu amo viajar nessas planilhas por isso que no Minha Cultural eu sou essa parte do financeiro se você não gosta disso eu entendo mas você tem alguém pra fazer isso então a Simone ela também trabalha com essa parte de produção então ela auxilia muitos outros grupos que às vezes não gostam dessa parte ou não tem essa expertise então ela faz isso outros produtores também fazem isso e muitas vezes você demandar um recurso financeiro na própria escrita do seu projeto pra você pagar alguém pra fazer isso pra você pode ser muito bom se você não gosta de analisar dados financeiros e você não tem esse domínio coloque no seu projeto o custeio de alguém pra fazer isso pra você aqui em Palmas nós temos diversos produtores culturais que o trabalho deles é exatamente esse então você pode conversar com alguém e pedir pra que ele faça a produção do seu projeto então entenderam como é diferente o papel do gestor cultural e o papel do produtor cultural que o Giovanni falou no começo do dia hoje o produtor cultural ele vai produzir alguma coisa então ele vai produzir ali um espetáculo vai produzir um teatro vai produzir alguma coisa isso requer um controle financeiro tudo mais agora o gestor cultural ele é muito mais amplo a produção cultural ela está dentro da gestão cultural ok? e a prestação de contas está dentro do trabalho do produtor cultural então é uma escadinha de coisas que precisam ter e aí se você administra uma associação se você administra um coletivo um grupo você tem que ou você ser essa pessoa ou ter alguma pessoa pra fazer isso pra sua associação pra garantir que ela tenha um controle de projetos um controle financeiro perfeito e que não leve nenhuma advertência na prestação de contas seja por parte financeira seja por comprovação de produtos em relação às datas nós temos aqui algumas informações que a Raia pediu sobre o Aldir Blanc em relação a municipal municipal temos um prazo de 30 de setembro para pagamentos de execução do projeto 20 de outubro para prestações e relatórios de contas de contas até 20 de outubro então no município execução até dia 30 prestação até dia 20 no estado nós temos uma execução até dia 15 e uma prestação até dia 20 de dezembro então esse foi de dezembro execução até dia 15 de novembro e prestação de contas até dia 20 de dezembro aí o que a Raia que a Gabriela falou é algo importante lá no site do mapa cultural realmente está lá até o dia 16 de novembro só que foi lançada uma portaria de execução e nessa portaria de execução não está aquela data na portaria de execução que foi lançada foi colocado essas datas que nós passamos aqui que é 15 de novembro para execução então você tem que executar o seu projeto o que é executar o seu projeto você falou no seu projeto que você ia fazer um vídeo um vídeo uma videodança então essa videodança ela tem que estar pronta e lançada nas redes sociais até o dia 15 de novembro dia 15 de novembro tem que estar lá tem que estar lá nas redes sociais pronto o pessoal do pote de ouro nós falamos que nós íamos fazer aqui uma exposição aqui no nosso espaço no dia 15 de novembro então a exposição tem que estar pronta feita e registrada que foi feita nesse dia nessa data e aí no dia 20 de dezembro você tem até 20 de dezembro para entrar lá no site do mapa cultural e postar a prestação de contas tá então isso Gabriela é algo que foi foi feito numa portaria de execução que foi lançada então inclusive o Cacá que é da Fetá que eu falei com ele para a gente não falar coisa errada aqui para vocês e ele vai estar em reunião com a Detuc justamente para pedir essa correção do site porque essa isso está causando muita dúvida em muitas pessoas e dá diferença você ter que executar o projeto até o dia 15 de novembro e ter até 30 de dezembro para fazer a prestação de contas é uma coisa você ter que entregar tudo prestação de contas tem que estar tudo em treino até 15 de novembro você perde aí um mês então faz muita diferença pensando que a gente está em uma pandemia e que muitos projetos atrasaram por conta da pandemia porque não podia fazer aglomeração não podia estar em contato com as pessoas eram projetos que previam isso teve que ter adaptações então algo que é importante então assim fiquem ligados que com certeza vai sair informações sobre essas alterações nós estamos no final de setembro com certeza agora em outubro vai ser lançado essas informações para que todo mundo tenha certeza de qual é o prazo que ele tem para cumprir o projeto e para entregar a prestação de contas e aí outras pessoas que ah mas eu não tenho projeto ainda eu não faço parte desses projetos da Leão de Blanc é bom vocês estarem conhecendo porque vai ser lançado vão ser lançados novos editais da Leão de Blanc em breve serão lançados novos editais então fica ligado para saber como é que funciona como é que está sendo quais são as formas de prestação de contas os editais porque isso é importante quanto mais você se antecipar no conhecimento dessas regras mais fácil para você cumprir o projeto quando ele for aprovado você já vai aprendendo alguns detalhes a Simone colocou na última vez teve um problema de hora fuso horário do site o fuso horário do site estava diferente do nosso fuso horário aqui aí muitas vezes no site já tinha virado o dia mas na realidade não tinha virado o dia ainda isso foi um problema de fuso horário no site e ele continua com o mesmo problema quem entrar agora no mapa cultural vai ver lá que ele está com o mesmo problema de fuso horário então gente não pequem em se antecipar quando tiver com as datas certinhas que for 15 de novembro execução e 20 de dezembro prestação de contas entregue essa prestação de contas no dia 18 no dia 19 não deixa para o dia 20 porque o sistema vai estar sobrecarregado o sistema vai estar cheio de pessoas tentando fazer pode ser que tenha esse problema com relação com os horários então tentem ao máximo se antecipar para que vocês não tenham problema com relação a isso a Gerciane perguntou se o calendário que nós falamos da Leão de Blanc é de Palmas sim Gerciane esse calendário que nós passamos é o calendário municipal de Palmas da Leão de Blanc e Palmas tem até 30 de setembro para fazer a execução e 20 de outubro então 20 de outubro já tem que ter entregado a prestação de contas da Leão de Blanc do município de Palmas uma outra coisa uma sugestão se no dia 15 de novembro você tem que executar começa a sua prestação de contas dia 16 de novembro tá já emenda terminou 15 de novembro eu apresentei dia 16 começa a prestar contas não deixa para prestar contas 10 dias depois 5 dias depois não já começa é bom que você já termina logo esse projeto e terminou já aposta se você terminar a prestação de contas no dia 20 de novembro já envia dia 20 de novembro não espera os últimos dias não você acontecer a prestação de contas de Palmas também é online tudo online tudo online no mesmo sistema tudo online você tem que ter todos os documentos em PDF você tem que ter todos os vídeos salvos para você ir caminhar os links tudo direitinho tudo de forma online por isso que a gente está falando tem que se antecipar porque o sistema com certeza vai estar sobrecarregado no último dia do mesmo jeito que no dia das inscrições muita gente deixou de se inscrever porque o sistema não estava funcionando. E uma outra coisa também em relação ao online. Quando você for fazer a prestação de contas, entre no mapa cultural, entra lá, vou prestar contas. Então, observe o que eles pedem. Porque muitas vezes eles pedem, no caso do Aldir Blanc, documentos separados. Você vai montar um documento da prestação de contas financeira. Então, é um arquivo em Word da planilha financeira com as notas. Um arquivo apenas, em PDF, na verdade, com tudo junto. Aí, depois, eles vão pedir um outro arquivo contendo fotos, contendo um monte de coisa. E, às vezes, eles abrem espaço para inserção de links na própria prestação de contas, outras informações extras. Então, entra antes, vê o que eles estão pedindo, vê quais são as informações que eles pedem e o a mais que eles deixam lá para você inserir. E aí, com acesso às informações, você já vai. Então, é financeiro? Faz financeiro. Projetos? Projeto. Quer vídeo? Faz um vídeo. Quer link? Bota link. Então, você já sabe exatamente o que é. E prepara antes, né? Porque se você deixa para acertar lá, está com o seu computador, e você fala, vou fazer a prestação de contas. Aí, você começa lá a ler a prestação de contas. Agora, eu preciso de um arquivo lá com a planilha. Aí, você vai lá abrir a pasta da planilha que está não sei aonde do computador, que está em outro lugar. Não, você prepara a prestação de contas. Coloca numa pasta tudo o que falou que vai precisar. Está tudo ali. Vídeos, planilhas, todas as documentações. Falou que vai prestar contas, você vai entrar naquela pasta específica e já está tudo lá. E isso vai fazer com que você não perca tempo. Porque senão, você vai levar o que é um dia, mais do que um dia, para ir postando todas as coisas lá. Você tem um link? Você tem um link daqui de palmas? Da prestação? Achei que fosse presencial. Qual que é o aqui? A gente vai ver, a gente vai pegar aqui qual que é o site da prestação de contas do município. A gente vai mandar. Se por acaso, você que está participando aqui do curso e você não tem nenhum projeto aprovado, nós estamos falando especificamente de dar o dia em blanco, não saia, fique, preste atenção, escute, porque você um dia vai passar por isso. Se você ainda não tem um projeto, a ideia é que você tenha um projeto. Nós aqui estamos falando sobre construção de projeto. Então, observe, olha as dúvidas que as pessoas estão tendo e já vai antecipando. Poxa, você já sabe que você vai ter que aprender a mexer com números, então já vai antecipando. Antecipe essas coisas, mesmo que você não tenha nenhum projeto aprovado. A Daniela, a prestação de contas da prefeitura pode entregar presencial. Entreguei a minha presencial. Todos os documentos comprobatórios e um pendrive com fotos e vídeos. Então, maravilha. Ótima informação. A gente não sabia dessa informação. A prestação do Estado é que é toda online, né? Então, a gente está... Vamos, né? Para diferenciar aqui para as pessoas. A prestação de contas da Audi Blanc, né? Do Estado, ela é online. A da Fundação Cultural, a gente tem fiscal de projetos, né? Aí a minha fiscal falou que era para protocolar, né? A prestação de conta lá, com toda a documentação, nota fiscal, comprovante de pagamento, fotos e um pendrive com fotos e vídeos da execução. No meu caso, tinha contrapartida também, as fotos e vídeos da contrapartida. Aí coloquei tudo no envelope, protocolei lá na Fundação Cultural com ela. Maravilha. Então, para deixar aqui, quem tinha perguntado antes? A Raia, a Raia perguntou. Então, né? Do município, a Daniela esclareceu aqui para a gente também, do município você pode entregar presencial. No envelope, lacrado, toda essa documentação lá do município. Agora, se você... Você tinha falado que você tinha do Estado também, não é isso? Isso. Então, do Estado, você tem que fazer pelo site, pelo mapa cultural. Você vai entrar pelo mapa cultural e vai fazer a prestação de contas por lá. Então, assim, para você, ainda mais você que está nesses dois universos, né? Meu Deus, confusão, a cabeça está louca. Vai logo, finaliza o seu do município, porque as datas são antes, né? As datas são até outubro. Então, corre, vai lá, fecha isso para a sua cabeça também ficar tranquila. E aí, caminha para o do Estado, para você também não ficar com essa confusão toda na cabeça. Quando você está fazendo em dois universos diferentes, né? São mesmo edital, mas você viu, né? Igual o nosso colega que está aqui, que é o Marco Antônio. Você vê aí que as duas são leil de blanco. Mas, porque uma é do município e a outra é do Estado, você tem prazos diferentes, formas diferentes de prestação de contas. Então, tem que ficar ligado nas coisas, porque senão, olha só, a Gabriela está envolvida em dois universos diferentes, né? Então, senão, já pensou ela perder o prazo da prestação de contas do município, porque ela está ligada lá no Estado. Porque no Estado é em dezembro. Aí, ela vai perder o prazo. Então, datas. Datas são cruciais. Você tem que ter essa organização de data e que tudo vai mudar dependendo de cada edital. Não é uma regra única e nem universal, né? Mas as datas têm que estar, assim, muito sincronizadas na sua cabeça, para que você não acabe perdendo, né? E aí, perder o prazo de prestação de contas, aí tem toda uma burocracia. Porque mesmo se você executou o projeto, mas estava lá a data, né? Então, como que vai acontecer isso? Você vai ter que entrar na justiça, tem toda uma burocracia. É mais dor de cabeça para você, né? É... Uma coisa... Só uma coisa que você tinha falado ali, que eu fiquei na dúvida. Porque, assim, quando eu escrevi na minha pessoa física no município, eu segui aquilo que você falou, né? O tanto de imposto de renda que iria recair sobre. Só que não veio, tipo assim, o dinheiro veio todo. Tipo, não teve esse abatimento. E aí, assim, eu achei isso muito estranho. Porque, normalmente, né? Quando a gente recebe pessoa física, sempre vem aquela pressão do imposto de renda. Não sei se é porque o valor não teria, não atingiu. Mas, enfim, quem faz declaração de imposto de renda sabe que, no final, soma tudo que você ganhou do ano, né? E tem aquela declaração. Então, como que eu faço para prestar contas? Porque, quando eu escrevi o projeto, eu considerei esses 27% lá, que seria de imposto de renda. E aí, o dinheiro veio. Como que eu faço para declarar essa prestação de contas? Porque, assim, teoricamente, esse dinheiro, ele teria que ter sido retido na fonte, né? Eu entendo assim. Eu recomendo que você busque, no caso desse que foi do município. Então, eu recomendo que você vá na Fundação Cultural, explique essa situação e diga, ó, meu projeto era de tanto, só que eu recebi o valor completo. Não seria o lógico ter um abatimento do imposto? Às vezes, isso passa despercebido, mas não vai passar no futuro, né? No futuro, isso pega. Então, vai lá na Fundação Cultural, pergunte para eles como é que é, e se for o caso, você pode recolher o imposto de renda separado, né? E peça uma documentação, né? Então, assim, você vai lá, não só para tirar uma dúvida, você vai lá para você ter a documentação a respeito disso. Bom, foi assim que aconteceu comigo, meu projeto era desse valor, e aí, como eu devo proceder? Ah, você deve proceder sim, sim. Então, você pode me entregar uma declaração assinada pela Fundação Cultural, pelas pessoas responsáveis pelo edital, especificamente, porque tem uma equipe financeira, né, responsável por esse edital. Existe uma equipe financeira só para esse edital. Então, essa equipe financeira, eles têm que emitir para você uma documentação com relação a isso. Que te resguarde. Porque isso vai te resguardar, né? Esse vai ser o seu respaldo, né? Lá na frente. Esse é o seu respaldo. Então, ir até a Fundação com a equipe financeira do edital e falar para eles, olha, é assim, 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 como eu devo proceder? Ah, você deve tomar essa e essa atitude. Ok, me entrega uma declaração assinada pela Fundação com vocês, que é esse o procedimento, que é esse o caminho, para que tudo fique legal, porque tem que estar tudo legalizado, né? É igual você falou, o dinheiro vem assim e aí você executa o projeto, mas você vai ter o imposto inserido em cima de tudo, né? Então, tem que ser tudo às claras. Pessoal, a apresentação de contas, ela é algo que requer controle. Desde o começo que o dinheiro entra na sua conta, tá? A gente sabe, e já passamos por diversas vezes ajudando outras comunidades, que às vezes a tentação é muito grande, sabe? Às vezes você está lá e do nada entra 50 mil na sua conta, entra 100 mil na sua conta. Se você é um representante de alguma instituição e tem um CNPJ, esse dinheiro vai para o CNPJ, beleza, ok. Então, é mais fácil você haver essa diferenciação. Mas, muitas vezes, esse dinheiro você pode fazer um projeto na sua conta física, como foi a Raia. Então, vai bater o dinheiro na sua conta física, vai misturar com os seus gastos financeiros pessoais, os seus valores, as suas movimentações diárias. Então, uma coisa simples que eu falo para vocês também, que é uma coisa básica, lógica, mas tem que ser falado, porque muitas vezes passa despercebido. A base da gestão financeira. Separe as contas. Não deixe o dinheiro tudo junto. Se você tem uma conta apenas e você executa projetos físicos na pessoa física, eu recomendo que você tenha duas contas bancárias. Uma para a sua movimentação pessoal, uma para a sua movimentação do projeto. Não misture as coisas, porque depois que misturar, você vai perder esse controle. Então, o que nós fizemos, por exemplo, com os projetos que a gente assessorou? A gente criou contas especificamente para administrar o projeto. A gente usou contas digitais, que não tem custos de manutenção, para administrar projetos de pessoas físicas. E aí você tem essa separação completa. Então, essa é uma dica que eu passo para vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação a mais sobre prestação de contas? A gente sabe que a gente não vai conseguir esclarecer tudo aqui, mas alguma coisa que ficou? Daniela? Em relação à gasolina que a Tearraia comentou. Me deram uma sugestão de fazer o seguinte. Ir num posto que fica próximo à sua casa, o posto que você costuma mais abastecer. Conversar lá com o pessoal do posto. Eles emitirem uma nota para você no valor. Vamos supor que o seu projeto é R$2.000. Eles emitem uma nota no valor de R$2.000. Você paga o posto e o posto te dá várias comandas. E com essas comandas, você vai abastecendo no decorrer do seu projeto. Porque aí evita de você pegar 20, 30 notas. Também. Me deram essa sugestão. E se isso pode ou se não pode? Olha, eu acho que não tem nenhum problema, porque o que vai contar no final das contas é a nota. Você tem que ter a nota do serviço e pronto. Se você gastou R$2.000 em combustível, você tem que ter uma nota referente a isso. É, porque a gente vai ter a nota e vai ter o comprovante que a gente pagou. Então, depois, no decorrer do projeto, você tem os comandos e vai abastecendo. R$50, R$100, R$200, de acordo com o que você for fazer a sua demanda, né? Exatamente. Então, essa é uma outra opção que você pode fazer também. Tem alguns outros artifícios, por exemplo. Às vezes, você tem uma produção. Produção do projeto, né? Então, você já tem ali mais ou menos orçado. Você vai gastar R$2.000 com gasolina. Só que você não vai colocar gasolina no seu projeto. Você pode colocar gastos como produção. E aí, você embute esse gasto como produção dentro da produtora. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês verem em relação a isso. Eu tenho aqui a minha planilha financeira. Essa daqui que é mais simples. Então, olha só. Dentro dessa planilha financeira, eu tenho aqui logística de produção. Combustível. Então, eu separei R$300 para logística de produção. Se eu quisesse passear, mas eu não quero ter que emitir uma nota de logística de combustível. Então, eu vou pegar esses R$300 aqui. Eu vou tirar ele daqui. E vou colocar aqui em cima. Produtor executivo. Então, eu vou pagar para o meu produtor R$3.300. E aí, já está incluso dentro do custo da produção o gasto com combustível. Aí, eu vou fazer uma nota apenas. Eu vou pegar R$3.300. Vou entregar para a produção. E aí, a produção vai pagar a gasolina quando ela utilizar. E aí, eu não preciso de pegar uma nota de gastos pequenininhos. Então, a produção, ela também pode ser utilizada para isso. Então, muitas vezes, se você não contrata nenhuma produção, a produção é você mesmo. Então, você já está lá estipulado que você vai pagar R$1.000 para você mesmo fazer a produção do seu projeto. E você tem uma prévia de gastar mais R$1.000 em combustível. Então, você faz uma projeção de R$2.000 para a produção. E você vai gastando combustível o jeito que você quiser. Então, também é possível você fazer isso. Mas você tem que fazer isso antes, na prévia, na escrita do projeto. Mas essa que a Daniela falou é bem interessante. Então, você... Aí, requer você conversar com o oposto. Negociar com o oposto. Faz uma compra só e depois segue. Mais alguma questão? Alguma complementar? Alguma coisa? Tranquilo? Marco Antônio, alguma coisa? Jorge? Raia? Daniela? Maravilha. Pessoal, então, olha só. Hoje foi um dia bem, bem legal, bem produtivo. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham também curtido. Falamos aqui sobre várias coisas. Desde o papel do gestor cultural. E finalizamos agora mais com a atuação do produtor cultural. É aquele que vai produzir, de fato, o produto final. E trouxemos algumas pessoas. A minha esposa, o Diego, o Felipe, o Giovanni. Para mostrar para vocês, justamente, que é na coletividade que a gente alcança resultados interessantes. Quando a gente faz um trabalho coletivo, a gente alcança resultados muito maiores do que um trabalho individual. Eu não tenho domínio de tudo que existe dentro de uma produção. Estou aprendendo muitas coisas ainda. Mas o que eu fiz? Trouxe pessoas que têm experiência em cada área. Trouxe pessoas no marketing, trouxe pessoas no projeto. A minha área mais específica é dessa parte de prestação de contos e mexer com números. Eu amo mexer com números. Então, isso aqui eu tenho mais domínio. Aquilo que eu tenho mais domínio, eu faço. Aquilo que eu tenho menos domínio, eu busco parceiros. Ok? Então, acho que essa é a principal mensagem que fica. A gente está aí para utilizar as ferramentas de captação de recursos, que é o último tópico que eu vou falar agora, captação de recursos, além do edital e que podem ser utilizadas. Então, a gente fecha essa questão toda já. Nós já passamos até agora. Agora vai gastar, sim, cinco minutinhos. A gente não vai aprofundar muito nessa parte. Porque também, o que eu vou mostrar para vocês, está ainda em um processo experimental por parte do ninho cultural, mas que eu tenho experiências de outras entidades que já têm resultado nisso que eu vou mostrar para vocês. Se chama financiamento coletivo. Crowd funding, em inglês, alguma coisa do tipo. Mas, basicamente, é o financiamento coletivo. Então, olha só. Eu estou compartilhando com vocês uma coisa bem interessante. Ainda está em processo experimental pelo ninho cultural, mas que tem se mostrado uma coisa bem interessante. Isso aqui é uma das plataformas que existem na internet que você pode utilizar. Ela se chama Apoia-se. Essa daqui é uma plataforma onde você pode captar recursos de doações de pessoas de qualquer lugar do mundo, através dessa plataforma. Aqui, você vai colocar os seus dados, as suas informações e tem aqui, explica o que é o projeto e como que a pessoa pode te ajudar, te apoiar na sua causa e o que você vai ter em troca. O que a pessoa vai ganhar em troca quando apoiar a sua causa. No caso do ninho cultural, nós já temos aqui, ó, três apoiadores. Minha mãe, minha sogra. Mas está começando. Minha mãe, minha sogra e um outro artista que depois, inclusive, fez parte do ninho cultural. Então, é um começo. Já estamos captando R$60,00 por mês. Então, todo mês, as pessoas vão pagar para o ninho cultural, executar as nossas ações mensais, diárias e afins. Então, a gente está captando R$60,00 por mês. Tudo bem que é minha mãe, minha sogra, mas é um começo. E isso daqui não tem limite. Quanto mais você investir, quanto mais você trabalhar, maior pode ser essa sua arrecadação mensal. Existem dois tipos. Existe uma campanha, por exemplo, que não tem fim, ininterrupta, como é essa aqui. É uma campanha contínua. Ou existe uma campanha direcionada. Por exemplo, eu quero juntar R$10,00 para fazer uma ação. Então, você vai captar durante um certo tempo. Aí, aqui, nós temos uma ideia que a gente está colocando no ninho cultural. que é criar essa plataforma de streaming de produtos culturais tocantinenses. Aqui, a pessoa que doa, que investe, a partir de R$20,00, ela tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos pelo Ninho Cultural e seus parceiros. Então, olha só que interessante. Vocês que estão aqui, vocês possuem muito conteúdo cultural. Alguns deles, vocês vão disponibilizar gratuitamente. Outros, vocês não precisam disponibilizar gratuitamente. Vocês podem buscar uma forma de remuneração por esses conteúdos exclusivos. Então, aqui, eu tenho um espetáculo de dança. Olha só que legal. Um espetáculo de música e dança juntos. Só quem pode assistir esse espetáculo são apoiadores do Ninho Cultural. Aqui embaixo, eu tenho um documentário sobre o Menino do São João, que é um documentário que foi feito pela Lil, a minha esposa. Só quem pode assistir esse documentário é quem investe no Ninho Cultural. Aqui embaixo, nós temos um produto da Lamira Artes Cênicas, que é um espetáculo chamado Adorno da Realidade, que está aqui no Ninho Cultural para quem é apoiador da gente. E o último é esse aqui, Ritos e Rituais, que é da companhia Contágios, onde as pessoas que fazem parte da nossa rede de apoiadores têm acesso exclusivo a esse conteúdo. Então, não precisamos ficar reféns de editais. Tudo bem que um edital é muito bom, que um edital ajuda, que um edital é uma forma de você captar recursos. Mas também existem outras formas de você captar recursos, como este que eu acabei de mostrar para vocês. Se chama Apoia-se. Eu recomendo que vocês olhem. Pode ser, por exemplo, Marco, que você tenha um sonho de levar alguma coisa para o seu grupo de capoeira. você pode entrar no site Apoia-se, criar uma conta, explicar a sua ideia, explicar o seu desejo e dizer o que você quer fazer e por que isso é bom. É um projeto, basicamente, que o Diego e a Lio falaram. Basicamente, é um projeto. E aí você começa a compartilhar o link para as pessoas, para as pessoas entrarem. E se as pessoas se sensibilizarem pela sua história, elas vão te dar dinheiro para você executar aquilo que você quer. Você está entendendo? Então, o mesmo projeto que você escreve para concorrer no edital, ele pode ser escrito para captar recursos de forma diferente, como é o sistema do Apoia-se, que é o financiamento coletivo. A raia, o pote de ouro, a capoeira, o ninho cultural, qualquer coisa, ela pode entrar aqui. Jorge, você pode, por exemplo, colocar assim, olha só aqui, isso existe, tá? Eu quero uma captação para manutenção do meu estilo de vida. Existe esse tipo de apoiadores. Mas qual que é o seu estilo de vida? O meu estilo de vida é aquele que visita lugares históricos pelo Brasil. Então, existem pessoas com captação coletiva para fazer viagens, para fazer documentários, para gravar coisas. Existem diversos tipos de apoiadores. Então, você pode viajar no seu projeto. Então, essa é uma forma. Captação com financiamento coletivo. A segunda forma que eu queria mostrar para vocês é a parte de doação através do imposto de renda. Pode ser que você tenha aqui uma associação sem fins lucrativos, como é o caso do ninho cultural. O ninho cultural é uma associação sem fins lucrativos e que ela pode receber doação de empresas ou pessoas físicas. E essas pessoas vão abater esse dinheiro no imposto de renda. Então, é mais uma forma de você captar recurso com o seu projeto. Como assim? Vamos botar aqui, como exemplo, o Marco Antônio, que tem o sonho de ter um espaço para a capoeira dele lá de natividade. ele escreveu um projeto que vai visar algumas coisas e colocou na Aldir Blanc. Ele foi aprovado. Tem 50 mil da Aldir Blanc para executar o projeto. Esse mesmo projeto, Marco, você vai pegar esse mesmo projeto e vai colocar lá no Apoia-se ou em outra rede. e vai captar recursos com financiamento coletivo através de lá. Esse mesmo projeto, você vai apresentar para empresários da sua cidade e captar recursos via imposto, via desconto e fomento federal. Vocês conseguiu compreender? É o mesmo projeto, é uma mesma ideia, mas aqui eu te passei três formas de captar recursos para ela. edital, doação através do Apoia-se ou abatimento do imposto de renda. Então, não fiquem refém ao edital. O edital é bom, o edital é maravilhoso, mas não fiquem refém somente aqui no edital. Explorem outras áreas e testem. A gente está testando. Nós produzimos um vídeo para apresentar para contadores para a gente poder angariar recursos via imposto de renda. Nós produzimos um site e produzimos uma contrapartida para captar recursos via investimento coletivo. E também nós escrevemos projetos para editais. Vocês conseguem compreender que atualmente o Ninho Cultural está indo nas três vertentes de investimento que eu te falei? Edital, financiamento coletivo e também investimento através do imposto de renda. Então, explorem as três áreas. O Jorge perguntou, para comprar uma câmera, com certeza você pode criar lá no Apoia-se. Quanto que é uma câmera? Essa daqui, ó. Essa câmera Canon, ela custa R$3.500. Então, você pode criar aqui no Apoia-se um projeto onde você vai sobre o projeto. Olha só, um exemplo prático. Sobre o projeto. Compra de material, compra de uma câmera fotográfica. Então, é o título do seu Apoia-se. Aqui você vai escrever o que é. Então, eu vou escrever, ó. Meu nome é Jorge, eu trabalho com a cultura em natividade, eu faço passeios turísticos em natividade. ao longo de tantos anos, eu já levei tantas pessoas para conhecer os espaços, eu falo sobre várias coisas e eu tenho um desejo de registrar essas viagens para produzir mini documentários para colocar nas redes sociais e que mais pessoas possam conhecer as belezas que nós temos no Tocantins. Então, você viu que um texto rapidinho aqui, até meio poético, para falar sobre uma ação de explorar as coisas, as belezas naturais que temos no Tocantins e na natividade. Aí você, para isso acontecer, eu necessito de comprar uma câmera e essa câmera custa R$3.500. Por isso, eu estou montando esse projeto aqui para angariar um recurso financeiro para eu comprar a minha máquina. Só que, quando você comprar, se eu conseguir comprar a minha máquina, você que me apoiou, você que me ajudou, você vai ganhar algumas coisas em troca. O que você pode ganhar? Ah, se você me ajudou, então você tem 20% de desconto para fechar um passeio turístico comigo na atividade. Então, você vai ganhar de novo, mas você vai dar um desconto para ele consumir um outro serviço. Ou você pode dizer o seguinte, com esta câmera, eu vou produzir conteúdos digitais. e aqui nesse apoia-se, eu vou colocar conteúdos exclusivos das minhas viagens e só você vai ter acesso. Então, às vezes, a pessoa se interessa por isso. Então, você conseguiu entender, Jorge? A gente criou aqui rapidinho um projeto para você comprar uma câmera. entendeu? É um desejo seu. E na internet, pode parecer que não, mas existem muitas pessoas que têm o desejo de ajudar as outras pessoas a alcançar os próprios desejos. Existem essas pessoas na internet. Existem essas pessoas no mundo. Então, você pode criar esse financiamento, essa ação pontual de comprar uma câmera. e em troca ou contrapartida, você vai criar conteúdos exclusivos para essas pessoas. Então, é uma forma. Esse mesmo edital de comprar uma câmera, você pode fazer um edital e participar de licitação. Então, eu quero uma licitação para comprar equipamento. Você vai lá e bota. Esse mesmo edital, você pode, por exemplo, mostrar para um vereador aí de natividade. mas qual que é a relevância disso para um vereador? Total, o que você vai fazer com essa câmera? Eu vou revelar as belezas de natividade. Eu vou trazer mais pessoas para a minha cidade para consumir produtos, consumir serviços, trazer mais impostos e esse dinheiro vai voltar para a sociedade, vai voltar para o município. Então, você tem que somente mostrar para as pessoas como isso vai voltar. E aí, um vereador que se sensibilizar pela sua ação, ele pode destinar aqui uma emenda parlamentar ou alguma coisa ou até mesmo ele vai tirar do próprio bolso para te dar e você comprar essa câmera. Não sei. Se o seu projeto for convincente, se o seu projeto tiver um propósito e se o seu projeto for trazer algo positivo para a sociedade em onde você vive, pessoas irão investir em você. Ok? Pessoas irão investir em você. Coloca isso na cabeça de vocês. Se a sua ideia, se o seu desejo trouxer impacto positivo, pessoas irão investir. investir na sua ideia. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma coisa? É do meu desejo que vocês não fiquem presos a editais. Tá? Um exercício que vocês podem fazer é onde eu posso captar recursos com as ideias que eu tenho no momento? Escreve no papel. Edital. E onde mais? Doações, recursos financeiros, coletivos. Existem editais específicos que não te dão dinheiro, mas te dão ferramentas. A gente aprovou um edital do Ninho Cultural para receber gratuitamente ferramentas do Google, ferramentas do Zoom, ferramentas da Microsoft, ou seja, editores da... Ferramentas da Adobe, Photoshop, gratuito. Então eu tenho... A gente capacitou o Ninho Cultural para receber produtos tecnológicos. Então é um edital, nós somos contemplados, não ganhamos dinheiro, mas ganhamos produtos, ganhamos serviços gratuitos, que também vale dinheiro. Então são vários tipos de editais, não somente edital federal, municipal ou estadual. Beleza? Galera, estou muito feliz sério mesmo, estou muito feliz por todos vocês estarem aqui finalizando, como eu disse no começo do nosso curso, esta é a minha primeira ação cultural. Eu, Osmar, que eu faço, ajudei vários outros com o Ninho Cultural, mas essa é a minha primeira ação. E no começo eu estava meio inseguro, tanto é que eu trouxe um monte de gente para me ajudar, pessoas de peso, Diego, Lil, Felipe, Giovanni, convidei um monte de gente para dizer, assim, galera, vá lá e fala a vocês. Mas é um começo até para mim, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, por vocês se inscreverem, ficarem até o final, e eu tenho certeza que muitas coisas vão encaminhar aí pela frente, e que esta ação é mais uma ação que vai vir crescer cada vez mais. Desse curso, eu já tenho uma ideia para cursos diferentes para o ano que vem junto com o Ninho Cultural, eu aguardo vocês também aí, e dizer também que o Ninho Cultural está aqui para auxiliar de todas as formas, então, se alguma coisa bacana que nós falamos aqui no curso e você, poxa, achei isso muito legal, mas eu ainda estou com dificuldade de implantar, manda mensagem para a gente, ah, me ajuda a implantar, eu escrevi um edital, eu escrevi um projeto aqui, mas não sei se está bom, você pode ler para mim? Podemos ler, então, a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Depois eu vou mandar no WhatsApp de vocês, pedindo que vocês me deem uma contrapartida social do nosso curso gratuito, que é um depoimento, então, isso também tem que estar muito presente nos projetos de vocês, um depoimento. Um depoimento simples, pode ser ele escrito, pode ser ele gravado no telefone. Um depoimento dizendo, olha, meu nome é fulano de tal, eu participei do curso de gestão cultural com as Marciqueira e foi muito bom por causa disso, 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 eu vou poder fazer isso, 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 isso e parabéns a todos, muito obrigado. Por quê? Porque isso é uma forma de eu comprovar o meu trabalho junto a FETAC. Então, eu vou ter o curso gravado e vocês terão acesso a isso e o depoimento de vocês. no futuro, eu vou poder usar o depoimento de vocês para abrir novas turmas, entendeu? Como marketing digital é importante. Eu vou dizer, faça igual o Jorge, que fez a parte do nosso curso e agora ele faz várias outras coisas. Faça igual o Marco Antônio, que começou a fazer o curso com a gente, hoje em dia ele escreve projetos, ele tem a própria associação. O sonho dele no começo do projeto era ter um espaço, eu não sei, pode ser que através desse nosso curso, o Marco Antônio, daqui um ano, dois anos, três anos, tem um espaço dele e pode ser que a gente tenha auxiliado de alguma forma nesse curso. Então, eu vou usar isso como marketing, como mídia, para dizer, você também pode ser igual o Marco Antônio, faça um curso de gestão. Então, isso vai me ajudar muito, tá bom? Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa para a gente encerrar, fique à vontade. Olá, olha eu de novo. Boa, prazer. Eu quero agradecer, viu, esse curso foi importantíssimo, abriu mais os meus horizontes, né, então hoje eu já consigo ter uma percepção maior de tudo em volta e de onde correr atrás para obter recursos, porque eu sempre tive projetos de cabeça, nunca executei nenhum, mas a partir de agora eu vou correr atrás e vou começar a pôr em prática as minhas ideias, viu? Muito obrigado, gratidão por tudo e eu vou incomodar você depois, viu, perguntando mais coisas. Perfeito, fique à vontade, vai ser um prazer. Mais alguém, galera? Eu só tenho a dizer que o curso foi ótimo também. Que bom, Márcio, fico feliz, cara, muito obrigado. Eu queria fazer o meu depoimento também. Bom, eu queria agradecer e parabenizar, eu acho a iniciativa muito importante, trouxe muita luz, principalmente quem está aí de primeira viagem com editais, então realmente ajudou, esclareceu, fez com que a gente conseguisse ter mais clareza como proceder na prestação de contas e formas de captação, enfim, muito obrigada e parabéns ao Ninho Cultural. que maravilhoso. Muito obrigado, Raia. Valeu. Valeu. Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? É, então, infelizmente eu não pude participar, né, de manhã, mas eu tinha me inscrito. Ajudou demais, né, você falou que vai deixar a aula gravada. sim, mas assim, ajudou demais, eu tinha muitas dúvidas, assim, aí foi legal que você foi falando e já foi tirando as dúvidas, por isso que eu nem perguntei, que geralmente eu fui perguntando, mas aí já estava tirando. Gostei muito mesmo da forma que vocês montaram, né, aí o, o, a aula aí pra gente, né, ficou bem legal, assim, gratidão imensa. eu também aí, como o colega Jorge, um monte de projeto na cabeça, mas aí na hora de escrever, lascou, na hora de fazer, né, eu tive recentemente meu primeiro projeto aí aprovado, foi na Fundação Cultural, né, foi o, no edital municipal, mas aí eu tive muita dificuldade, principalmente com a, a questão mesmo da prestação de contas. Eu consegui entregar a semana passada, então eu tive muita dificuldade com isso, até porque eu não tive o, o apoio do meu fiscal, né, todo mundo tem um fiscal, todo mundo consegue falar com o seu fiscal, mas eu não consegui falar com o meu, enfim. Então isso foi bem complicado pra mim, porque daí eu ficava perguntando todo mundo pra ver se alguém me ajudava. Então ajudou bastante, é, gratidão a vocês, tá bom? Bom, maravilha, Gabi, obrigado, prazer em vê-la. Mais alguém, pessoal? Galera, então olha só, muito obrigado por todos, tenho certeza que a caminhada de vocês está só começando, a de todos nós está só começando, espero que esse nosso curso aqui, junto com a FETAC, ela tenha despertado aí um desejo de vocês em escrever projetos. Sempre escrevam as ideias, nunca deixem as ideias somente na cabeça, tá? Tudo um dia foi apenas ideia. Isso daqui foi apenas uma ideia de um homem louco, tá? Isso daqui, o telefone, foi a ideia de um homem louco. Hoje em dia, todo mundo tem um desse no bolso. Então, por mais louca que seja a sua ideia, tira do papel, tente, corra atrás. Beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.